Bom dia, senhores e senhoras vereadores. Passo a chamada dos presentes. André Valença, João Medeiros, Bruno Braga, Rosineide Lima, Antônio Pacheco, Avanilto Cavalcante, Cícera Pontes, Diogo Cão Gomes, Essinho do Queijo, Geraldo Marconi, Gil, Nilton, Luciano de Deda, Avanilto Santafonso, Cid Cleio, Aveno Número Regimental, Declaro aberta a nona sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano 2020. Passo com o primeiro secretário, o vereador Bruno Braga, para fazer a leitura da ata. A ata da oitava sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano 2020, aos 13 dias do mês de maio de 2020... Faleci da dispensa da leitura da ata, senhor presidente. Aceita a dispensa. Eu quero avisar a Sil na comunicação que está tudo ok, viu, Sil? Ok, Sil? Senhores vereadores, aceita a dispensa da leitura da ata. Levanta a mão, quem aceita? Senhor presidente, quero fazer algumas retificações. Então, antes de dispensar a votação, tem a retificação do vereador Bruno Braga. No sentido, senhor presidente, da minha proposta na última quarta-feira, do auxílio emergencial, em alguns momentos ficou como remuneração, na verdade, o que deveria estar constando como auxílio. Então, quero fazer essa retificação na ata. E gostaria também, nós citamos alguns cargos para ser beneficiado com esse auxílio emergencial. E eu gostaria também que frisasse esses cargos que nós colocamos nesse auxílio emergencial. A questão dos médicos, enfermeiros, técnicos enfermários, motoristas de ambulância, as equipes de serviços gerais, atendentes, recepcionistas, vigias, maqueiros, equipes de ambulatório, equipes dos postos de saúde, incluindo dentista, ajudante de dentista e demais serviços, agente comunitário de saúde, equipes da Secretaria de Ação Social, Gariz e Limpeza Urbana, Romu, os coveiros e ajudantes, como também as pessoas do Conselho Tutelar. E também, senhor presidente, essas são as alterações da ata que eu gostaria de incluir, como também fazer retificação no próprio auxílio, onde na justificativa também, em cima diz auxílio quando chega em baixa justificativa de remuneração. Então, para deixar um palavreado só, porque ficou como se fosse duas matérias. Na verdade, é o auxílio, então repetir o mesmo tema que tem no cabeçalho, repetir também na justificativa embaixo, principalmente onde diz na linha 15, onde tem a palavra incorporar, ser substituído para ofertado. Também no final da linha 14 para a linha 15, colocar o nome auxílio emergencial. E na linha 17, onde tem remuneração também, colocar o auxílio emergencial e dizer todas as categorias pelas quais citei agora, nesse momento. Agradeço a vossa excelência. Senhor presidente. Excelência, vereador Bruno Baragã. Fica prejudicado esse pedido de vossa excelência, por quê? Na ata, vai mudar, mas a indicação de vossa excelência já foi encaminhada para a prefeitura. Está entendendo? Então, vossa excelência tem que reiterar uma nova indicação. Aí, realmente, conserta tudo e vai correto para a prefeitura. Então, só na ata não vai consertar a indicação de vossa excelência. Entendeu? Vai mudar na ata, mas a indicação já foi. Já foi encaminhada para a prefeitura. Então, vossa excelência tem que fazer uma nova indicação com as correções. Está entendendo? Porque vai mudar na ata. E acho que vossa excelência se entende muito bem. Porque vai mudar na ata. Tudo bem. Agora, a indicação da semana passada já foi encaminhada para a prefeitura. Da maneira que vossa excelência redigiu. Senhor presidente. Está travando. Era travando, Nildo. Assim, porque no requerimento foi aprovado da forma que está na ata. Então, eu acredito que nós não devemos mexer na ata. O requerimento foi de acordo com o que está na ata. Inclusive, foi pedindo gratificação. É isso que eu quero dizer, excelência. Se o plenário aprovar o pedido da ata, muda na ata. Mas a indicação já foi para a prefeitura. Muito bem. Já está lá do jeito que foi feito. E não pode mudar uma coisa se está falando o que já foi. O que votou. O que foi aprovado. Exatamente. Foi da forma que está na ata. Então, você não vai mudar uma ata se está de acordo com o que foi aprovado. Aí se refaz uma nova indicação, consertando isso aí. Aí dá tudo certo. Mais algum vereador? Vereador Nildo. O pessoal da técnica aí, para aumentar o volume, está chegando baixo aqui na rádio. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos ao vereador que é discutir a ata. Não tem nenhum vereador. Discutir a ata, bota em votação. Quem votar a favor, percone o 5 conto. Aprovado. Peça aos seus vereadores para fazer a oração do Pai Nosso. Eu quero dedicar esse Pai Nosso, hoje, as pessoas vítimas do Covid. As pessoas que faleceram. Recebendo as notícias, hoje, do falecimento de Fátima e de seu Geraldo. E também pela vida dos nossos vereadores. Nildo, que está fazendo aniversário hoje. E professor Diogo, que está fazendo aniversário hoje. Então, parabéns à vida de vocês. E vamos rezar pelas pessoas que se foram e que estão adoentadas. Verão do Bruno. Está com a pauta da sessão? Verão do Bruno. Não me mandaram, não. Não? Pronto. Então, vou ler aqui. Pauta da sessão. Apresentação do projeto Resolução 02-2020, que dispõe sobre a instituição da Comissão Especial, fiscalização e transparência das ações e investimentos para o combate ao Covid-19. No âmbito de São Beto do UNA e da outra providência correlatas. Autoria, mesa diretora. Indicação 054, indica a Vossa Excelência Prefeita que seja feita a terraplanagem na estrada que liga a sede do município, a Vila do Espírito Santo, levando em consideração que apenas passar a máquina não é suficiente, fazendo-nos necessário a colocação de material nesta via. Vereador Pachequinho, indicação 055, 2020, indica a gerência regional de Copesa que seja feito um estudo a fim de saber a possibilidade de ser religada à rede de água entre o município de São Beto do UNA e a Vila do Espírito Santo, levando em consideração que as barragens da cidade de Belo Jardim estão quase com suas capacidades máximas a armazenamento. Vereador Nilton da Rádio, indicação 056, Indica a Vossa Excelência Prefeita que seja feita a manutenção das seguintes localidades. Estrada que dá o povoado da Pimenta, estrada que dá acesso ao sítio Poeira, estrada que dá acesso ao sítio Sodré, estrada que dá acesso ao sítio Basílio para fazer a manutenção das estradas. Vereador André Valença, indicação 057, 2020, Indica a Senhora Prefeita que seja feita uma passagem molhada na ONU de Simão, precisamente no Riachão de Zé Miúdo. Vereador Cid Clei, indicação 058, Seja feita a Senhora Prefeita a contratação de forma urgente de agente de saúde para áreas descobertas no município. Autor, vereador Léo da Ação Social, indicação 059, Indica a Senhora Prefeita que seja repassada a esta casa legislativa as informações. Quantos contratos foram suspensos no nosso município? B, quais funções que os membros ocupam? C, em quais secretarias estavam trabalhando? D, qual a economia gerada ao cofre público do município com a suspensão dos contratos? Autor, vereador Bruno Braga. Alguns votos despesares? Parabéns, com gratulações. Vereador Diogo Professor, depois vereador Cid Clei Luciano. Depois Pachequinho. Diogo, uma palavra. Gostaria de parabenizar, né, nesses últimos dias, Ivanildo Melo, que fez, completou mais um ano de vida, e solicitar um voto com gratis ação a todos os garis também pelo dia 16, o dia do gari, aquelas pessoas que estão todo dia na rua aí fazendo a limpeza da nossa cidade. Vereador Cid Clei. Vou colocar um voto de Flávio Cid Clei. Vereador Cid Clei. Cid Clei travou. Vereador Luciano. Senhor presidente, eu gostaria de deixar um voto de felicitação para meu amigo e Subim, que é o completou mais um ano de idade nessa segunda-feira. E hoje, né, a gente começou a reunião triste, né, deixando esse voto de pesada, como o senhor já falou, em nome da casa, em nome de todos os vereadores, para para a Mani Rudin, né, que o senhor já falou hoje, e o pai de Catarina, né, seu Geraldo, infelizmente, é mais duas vítimas dessa doença que Deus vai afastar do nosso município, do nosso Pernambuco, do nosso Brasil, do mundo. Sareendor Pachequinho. Senhor presidente, é um requerimento verbal ao secretário Teminha a passar... Não cabe não, a Salaça. O cemitério, a delegacia. Tem que ser por escrito, a Salaça. Tem que ser por escrito, a Salaça. Sareendor Pachequinho. Ao secretário... Alô? O vereador não cabe não, o requerimento não. Tem que ser por escrito. Vereador Sid Clay, que foi prejudicado. Cadê ele? Ele saiu. Algum vereador? Vereador Léo. Senhor presidente, eu quero apresentar dois votos de felicitações pela passagem de adversário. O primeiro é para da Alvanira, a pauta da completão idade nova no dia de hoje. E o segundo voto e último é para a minha filha, Cassina Eli, que completará a idade nova na próxima sexta-feira. Mais algum vereador? Vereador Sid Clay está fora, está prejudicado. Quando ele voltar, eu vou dar a palavra a ele. Vereador Nilton. Eu quero parabenizar o vereador Diogo por passar o seu aniversário, não é o mesmo dia do que o meu, é? É. É hoje. Parabéns, Diogo, professor, pelo seu aniversário. E agradecer a todas as pessoas que estão aí lembrando do aniversário desse novo vereador. Muito obrigado a todos. Eu quero dar um voto de felicitações ao funcionário dessa casa, Guiga, que faz aniversário próxima terça-feira e a Marcelo Macedo, que faz aniversário amanhã. Mais algum vereador? Quero reiterar aos senhores vereadores que o vereador Sid Clay está fora aqui. Eu vou passar para frente, mas eu vou dar o direito de falar a ele quando ele voltar aqui. Então, nenhum vereador que mais usou a palavra. Pela ordem dos inscritos, vereador, é sim do queijo. Não vai falar, não, Marcelo. Vereador Rinaldo Santafonso. Vossa Excelência tem até sete minutos. Fica o tempo aí, por favor. Vereador Rinaldo. Bom dia, povo. 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 Deus abençoe, quase um cidadão, sobre esse. Principalmente o Santo Afonso, o bairro que eu amo. Me adoro. Mandar um abraço aqui para umas pessoas. Titi Joãozinho, um abraço aí, Titi. Que Deus abençoe. Obrigado por tudo. O que você vem fazendo por mim? Fernando Vilela. Um abraço, Fernando Vilela. Que Deus abençoe. Ivanilto do Chesso. Vai contar. Vizinha. Vereador Rinaldo. Eu não, mas não. Vereador Rinaldo. Eu peço para Vossa Excelência, já que Vossa Excelência para não perder o raciocínio que começou agora, vereador Sid Clay voltou. Voltou aqui. Muda a câmera, vereador. Vira a câmera ao contrário. Eu? Não. Vereador Sid Clay. Vira a câmera. Vira a câmera. Não estou conseguindo. Agora. Agora está certo. Vossa Excelência ficou prejudicado na sua fala. Então, Vossa Excelência tem direito a falar. Vossa Excelência ninguém entendeu nada. Eu acho que Vossa Excelência repetisse. Eu? Sim, pode falar. Eu pedi um voto de felicitação para o Fábio Cordeiro, nosso amigo Fabinho, e o voto de pesar para o Fátima e o seu Geraldo. Já foi botado em nome da casa. Vossa Excelência. Vereador Rinaldo, restabeleceu o tempo. Pode botar no início para ele não se prejudicar. Vereador Rinaldo, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, professor Betês. Deus abençoe cada um cidadão que você abençoe, principalmente o público que eu estava fora do bairro que eu me adoro. Vou mandar alguns abraços aqui para algumas pessoas, família minha, muitos colegas meus. Tito Joãozinho, grande abençoe. Deus abençoe. Fernando Vileiro, é um grande cidadão, um empresário respeitado que eu gosto muito, adoro muito ele. Ivaninho dos Gesso, meu amigo Bezerra, Eurânio, doutor Woskade, de toda a sua família, doutor Woskade, obrigado por tudo que você vem fazendo na saúde pela essa pessoa e pelo povo. Muito obrigado por tudo desistir, doutor Woskade, que só tem a ganhar. E quando você fala uma coisa, quando a pessoa não agradece, mas Deus agradece. Você tem... Deus dá o retorno. Manda um abraço aqui para o doutor Gilson. Dizer a ele que muita saúde, doutor Gilson, que ele tem uma pequena cirurgia, mas deu tudo certo, graças a Deus, está se recuperando bem para começar a atender aqui a algumas populações sobre testes. Obrigado, doutor Gilson, tudo que você vem fazendo por mim. Só tem a agradecer tudo que você vem fazendo por mim, doutor Gilson, doutor Woskade, junto com o deputado Vão do Queiroz. Obrigado a vocês, que Deus abençoe cada um de vocês e continue assim, me ajudando para rodar aquele povo que mais precisa. Mandar um abraço também aqui para Titio Toré. Um abraço, Titio, Deus abençoe. Eu vou dizer que o senhor está doente. O senhor vai sair dessa. Dizer ao senhor que nós somos família, o senhor é meu tio, muito querido. Eu tenho vários tios, Perceiça, Cacau, Fernando, Toré, Titio, meu também. Deus abençoe, Titio. E o senhor sai dessa. Se precisar de mim, Titio, me procura. O que eu puder fazer para o senhor, eu faço de coração. Política é uma coisa, e família é outra. Deus abençoe, o senhor vai sair dessa. Viu? Dizer aqui o povo sobretece é o seguinte. Deixa eu falar aí alguns vereadores, alguns pré-candidatos a vereadores. Minha gente, deixa eu fazer meu trabalho, meu trabalho digno, honesto. quando eu cobro uma coisa a alguém, eu só cobro a prefeita da cidade, eu não cobro nenhum vereador, nenhum pré-candidato a vereador. E eu não falo nem de vereador, nem de pré-candidato. Eu só cobro coisa a prefeita da cidade, eu não cobro coisa a vereador. E eu ganhei por se obter isso. Aí eu cobro a prefeita mesmo, eu não ganhei para estar alisando a pouquinho dela, nem se cobre um dinheiro dela não. Ela não é alajada não, ela tem dois braços e duas pernas. Entendeu? Aí deixa eu fazer meu trabalho, e tem muita gente aí agora querendo me tirar do sério, mas não vai tirar não. Tem alguém com meu nome aqui? André, quem é? Tem alguém que fala de mim, você não vai ganhar nada não, amigo. Só se você for ganhar dinheiro de Débora para falar de mim. Você quer aparecer falando no meu nome, defamando minha imagem, que eu só falo a verdade, eu filmo a verdade, eu não falo, eu filmo. Você não pode dizer que é mentira minha. Entendeu? E tudo que eu faço é meu trabalho. Eu ganhei para defender a população, o povo, a resposta possível para a minha qualidade. Quando eu fizer um vídeo, quem não quiser assistir, é fácil, só não é assistir, não tem problema. Entendeu? Não tem problema. Eu faço minhas coisas certas. Eu tenho que cobrar a gestora da cidade, que é a prefeita. Eu não posso cobrar nada a vereador, não posso cobrar nada a ninguém, só a não ser a prefeita da cidade. Quem é ela que pega na verdade o município, ela tem o dinheiro. Tá certo? Aí pronto. Cada que eu faço o trabalho, você é pré-candidato aí, que quer aparecer. Entendeu? Faça alguma coisa. Entendeu? Vai trabalhar, vai cuidar da sua campanha e esqueça dos outros. Porque quando a gente se liga a um cara só, uma pessoa só, esquece das suas coisas. Você só tem a perder, meu amigo. Não fale de ninguém não, porque eu não fale de vocês não. Tem um vereador aí que o pré-candidato também vai falar uma besteira. mas Deus abençoe vocês, pré-candidato. Deus abençoe. Que quando Deus faz o só, não só faz pra mim não, vai pra todo mundo. Tá certo? Que Deus ilumine a vida de vocês e seus caminhos. Que eu nunca falei de mais vocês não, a não ser de bem, que eu não tenho que falar de mais vocês não. Isso é o ligado. Aline, vou sobreter isso aí, Tem muita gente que tá com citomba da doença. Aí muita gente veio pra Aline, queria pedir a Aline aí que botasse. o que Aline? Tem a ver que você manda a pessoa aí a posto de saúde. Como é que ela posta de saúde doente? Vai infectar os povos lá? Aí tem que arrumar uma solução aí pra ver o que é que faz. Pra, já que tem esses milhões de dinheiro aí, esses milhões, não é pra coronavírus? Arruma uma equipe quando o povo liga pra você e tiver assim, pra não ir pro gente de saúde. Porque eu ligo direto pra Aline, obrigado Aline, eu ligo pra você direto, você me atende muito bem. Obrigado, viu, minha filha? Eu só tô dizendo assim, uma opinião minha. O povo não desce lá pra baixo pra evitar desses problemas. Tá certo? Dizer aqui a Teminha, secretário de Agricultura, Teminha, olha aquelas estradas de Serró, Teminha. Pega na Jurobeba, você fez um, começou ali umas coisas, mas não terminou outras. Você olha a situação ali da Unas Cordeiro, Unas de Simão, as estradas, como é que tá? Olha aqui, essa estrada aqui que vai sair em Serra Verde, minha Nossa Senhora. Tudo acabada. Essa estrada aqui que vai sair em Nega Moraes, pelo amor de Deus, não só partiu de helicóptero. Aí tem que fazer. Eu sei que o município é grande, mas tem que fazer, meu filho. Vocês só passam uma máquina na estrada quando é época de fecha de igreja, mas não tem mais fecha, né? Agora, ou se não, quando é época de campanha. E tudo que vocês fazem é com o dinheiro do município, não é com o dinheiro de vereador, não. Fica lembrando, se passa uma máquina na estrada, é com o dinheiro do povo. Se ela ir para o barreiro, é com o dinheiro do povo. Se há uma terra no povo, é com o dinheiro de vocês mesmos. Vereador não paga isso, não. E a obrigação da prefeitura é fazer isso mesmo. Entendeu? A gente só pode cometer o que a gente pode cumprir. Mandar uma... Ei, parabéns aí para a Nilce da Rádia. Venham. Parabéns aí para o professor, dois grandes cidadãos. Respeito muito todos os vereadores, 15. E parabéns, Nilce. E o professor, que Deus abençoe vocês. Eu, e ilumine sempre o seu caminho. Agradeço a vossa excelência. Excelência, conclui. Conclui a excelência. Vou conclui. Tá certo, vou concluir agora. Dizer aí a de Jair, uns bairros aí de Jair, para botar uma metralha que está acabado. Um bocado de loteamento aí, Joaquim da Silva Costa, aí, Cantuna, Portal do Ciridó, tem um monte de de loteamento aí que precisa botar umas metralhas aqui. Vai lá para ajeitar esse fogo. Tá bom, vossa excelência. Obrigado. E Deus abençoe o caro cidadão, seu Betê. Agradeço, excelência. Pela ordem do inscrito, vereador Pachequinho. Bom dia a todos, né? Ontem, nós tivemos uma boa notícia, né? Que os velhinhos do abrigo, graças a Deus, estão se recuperando. É muita gente doente ainda, mas também muita gente se recuperando, né? O nosso amigo Hernande, aqui da Rua Cachoeirinha. Se Deus quiser, está tendo alta hoje em Jair, vindo para a sua casa. Eu sei que muita gente está tendo complicação, mas espero que eu venha no mundo a todos que estão doentes, a sua família. E se Deus quiser, todos nós vamos sair dessa. É uma situação muito difícil, está passando. E o certo é todos nós termos cuidado. Eu quero pedir a todos aqui da Vila do Espírito Santo, quando estiver doente, tenha cuidado, respeite o outro. Se você está doente, se você está doente, você sabe que você pode prejudicar o seu amigo. Então tenha cuidado, não fique nas calçadas, não fique conversando com quem está bom, que você pode imaginar, eu estou doente, o meu amigo pode adoecer também. Não faça isso, use máscara e tenha cuidado com o seu próximo, porque o contágio é muito perigoso e vamos ter todo mundo cuidado, que se Deus quiser, vamos sair dessa. Quero parabenizar mais uma vez a doutora Michelle pelo brilhante trabalho que ela está fazendo aí no hospital com sua equipe, a prefeita Débora Almeida aqui no Médio Esforço, sempre presente, junto do povo e ajudando a todos os ambientantes a sair dessa. E se Deus quiser, vamos sair juntos, porque Deus é maior e nós vamos vencer esse mal que assola todo mundo. Eu queria pedir ao amigo Teninha que passasse a máquina aí no acesso que tem do cemitério à delegacia. É uma estrada, uma pequena estrada de barro ali, que muita gente passa de carro. eu costumo passar muito por ali e tem muito rio por conta da chuva. Peço ao amigo Teninha que passe ali aquela máquina naquele acesso. Eu estava vendo aqui o amigo Nico da rádio. Ele colocou o requerimento pedindo a compesa regional, a gerência regional da compesa para fazer o estudo para colocar água na Vila do Espírito Santo. Eu quero dizer ao amigo Newton que eu voto sem problema, mas eu quero informar a Vossa Excelência que já está resolvido o estudo. Os canos, a maioria dos canos já está em São Bento, tem outra parte na compesa. Esse projeto foi liberado por dois anos, mas não teve como fazer a rede por conta que não tinha água e ficou um acordo entre a Prefeitura Municipal, o amigo Zé Almeida e a compesa que quando tivesse água suficiente escavava a rede de sobretudo na Espírito Santo e colocava água. Sexta-feira, na última sexta-feira, eu estive com o gerente da compesa de Belo Jardim. Ele me disse que o projeto já está com dois anos, aí vai refazer o projeto com um acordo com o município. Vai vir essa semana aí na exposição, porque os canos já estão aí, vai ver quantos metros de cano tem para ver os que estão lá na compesa e ter um encontro com a prefeita do município, com o Zé Almeida, que também garantiu, a mim na época, a equipe que escava, vai dar a escavação da água da rede de São Bento, a Vila do Espírito Santo. Então, se Deus quiser, vai ser colocada essa água. eu não sei nessa crise aí na área da saúde como vai ser o trabalho da prefeita junto com o Zé Almeida, não sei se eles vão deixarem passar essa epidemia, mas eu quero dizer ao colega, o amigo, que o estudo já foi feito, os canos já estão aí na compesa e só faltava chover para ter água, está entendendo? Não sou contra o requerimento, o voto, mas com essa ressalva do problema da água, graças a Deus, está resolvido. O deputado Diogo Loraes, junto com os vereadores, na época, liberou com o governo do Estado, quero registrar bem aqui, o deputado Diogo Loraes, na época, foi com a gente lá e liberou os canos e graças a Deus está resolvido o problema da água do Espírito Santo em termos de compesa e burocracia. agora falta a parceria da Prefeitura Municipal, Zé Almeida também disse que escavava a rede e a compesa colocar os canos. Agora, eu fiz um requerimento à compesa, aí sim, para fazer um estudo, um projeto, para não colocar água na pimenta, porque na pimenta nem tem projeto e nem tem cano e nem tem água. Então, nós tínhamos que começar pelos canos, pelo projeto, a compesa aprovar esse projeto para ver junto com a compesa nós conseguimos esses canos para nós colocarmos água no povo da pimenta, porque lá não tem água enganada. E hoje, nós temos água suficiente para abastecir tanto a Vila do Espírito Santo, o município do seu ambiente todo e a pimenta. Então, espero que a compesa faça esse estudo e faça o projeto para nós conseguirmos essa rede para abastecir o povo da pimenta. Eu também fiz o requerimento aqui sobre a estrada da Vila do Espírito Santo. É uma luta minha incansável. Eu venho tentando resolver o problema dessa estrada, porque não adianta estar passando a máquina e que não tem nem terra mais. Tem várias bueiras. Essa semana, um amigo tem minha que trabalha incansavelmente no município e nas estradas e cuida bem das estradas. Passou a máquina de novo, fez bueira. Mas, se chover, eu já tenho. Fica correndo na estrada e, de qualquer maneira, prejudica a estrada. Então, quero desejar a todos um bom dia. O tempo está vencendo aí. Tinha muito a falar, mas é um acordo. E vamos respeitar o acordo e desejar a todos um bom dia e pedir a Deus e a Nossa Senhora que todos nós saiam dessa crise na área da saúde. Nós se recuperem nem a doença e os que estão doentes e se recuperem não. Então, um abraço a todos e até a próxima reunião. agradeço a Vossa Excelência. Passar a palavra agora para a ordem do inscrito vereadora Cícera. A ordem dela. Momento, vereadora. Pode falar. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, ouvintes, neste momento estão ouvindo a sessão da Câmara. São Bento FM, Expedição da FM que transmite a sessão. Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida e por estar aqui neste momento. Quero iniciar meu discurso parabenizando os aniversariantes, vereador Diogo, vereador Nilton, Fabinho, aqui da Rua Nova que fez aniversário semana passada e a minha afiliada Valentina. São gêmeas. Valentina e Luísa hoje estão completando o seu primeiro aninho de vida. Está escutando? André? Wallace? Pode falar, excelência. Pode falar, está falando. E é com muita alegria que ontem recebi a notícia dos idosos, né? Graças a Deus, novos idosos estão curados ou estão retornando ao abrigo São Vicente. E com muita tristeza de estar perdendo os nossos são bem-estar de São Vicente. São Vicente, por essa pandemia, né? Quero deixar meu voto de pesar para a família Dona Fátima, a mãe de Ruguinho, e também para o seu Geraldo, o pai de Catarina. E vamos rezar também por essa família, porque Catarina também está passando um momento muito difícil. Agora perdeu o pai dela e o esposo dela que está entubado na UTI em Caruaru, na Santa Efigênia. Então, é muita tristeza. A gente está passando por muita tristeza nesses momentos. E quero também falar aqui da última sessão que o vereador Bruno colocou uma indicação, né? No dia 13 de maio, de número 049, onde todos os vereadores se votaram, o voto foi unânimo, né? Mas, a gente fazendo um... Ficamos curiosos e fizemos uma consulta ao assessor de Bernardo. E ele mostrou umas respostas para a gente, mandou, né? Respondendo a situação a gente. Então, mostra aqui no artigo 21 da Lei da Responsabilidade Fiscal reporta nulo qualquer ato que provoque aumento de despesas pessoal, né? Então, essa indicação, no momento, a gente não pode fazer. E também diz que a gente não obedeça, pessoal, que não obedeça aos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E no artigo 73 do inciso 8 da Lei 9.504 de 1997, que impede qualquer tipo de aumento aos servidores públicos em ano eleitoral. Então, essa foi a resposta do assessor de Bernardo para a gente. Então, a gente está aqui bem claro, né? Os servidores, aqueles que tiver dúvida, vão lá no Ministério Público, né? E tirem suas dúvidas. E qualquer outro vereador também que tiver dúvida, vá ao Ministério Público para tirar as dúvidas. porque isso não é momento da gente estar colocando a população contra o poder público. Nós sabemos que o poder público está tomando todas as medidas cabíveis para essa pandemia e para atender a nossa população. Então, vamos acabar com isso. Isso é a hora da gente, como dizem, como eu escutei na reunião passada, é hora de unir. Então, a gente não está unindo, a gente está desunindo para a gente fazer isso. Então, eu quero agradecer a Bernardo por tirar as nossas dúvidas e que o vereador também possa se retratar sobre isso para a população. Porque a gente vê tudo que se faz tem que colocar na mídia. E ali a mídia, a mídia, o pessoal vai discutindo sobre o assunto e a gente está jogando as pessoas contra outra pessoa. Então, o que aconteceu foi que a população ficou de uma maneira ou outra. As pessoas acreditaram nisso aqui que aconteceu e a gente não pode fazer isso. Porque a gente está botando um falso aspecto nas pessoas. Então, a gente não pode fazer isso. Porque a gente está tirando botando uma coisa que não existe na cabeça das pessoas. Então, a gente não pode passar essas falsas expectativas para o nosso povo. Principalmente para os nossos servidores públicos. nós sabemos que a hora é difícil, a ocasião é difícil. Sabemos que se pudesse fazer uma remuneração, dá uma gratificação. Eu acredito que a prefeita faria isso, senhor presidente. Sem dificuldade. Então, a gente não pode fazer o que a gente, o que não se deve ser feito. Vamos, nessa hora, nos unir e passar a verdade para as pessoas. quero também deixar aqui meu abraço a todos que, neste momento, estão sintonizados na nossa reunião. E até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Agradeço a vossa excelência. passar a palavra agora para o vereador Diogo Professor. Bom dia ao senhor presidente e aos demais vereadores. No dia de hoje, quero agradecer a todo mundo que me felicitou pela passagem do meu aniversário, a todos os vereadores aí, a população que não para de chegar aqui mensagens me parabenizando, a toda a minha família, por mais um ano poder estar. Infelizmente, tive esse fato hoje de dona Fátima, que ainda é prima minha, está falecendo no dia de hoje do meu aniversário. Então, ainda a gente fica triste por essas notícias que acontecem e por seu Geraldo também, pai de Catarina. Felicitações a Ivanildo Melo, que foi ontem, quando é essa dele. Esse pessoal, parabenizar os garis que estão todo dia na rua se protegendo e fazendo a limpeza do nosso município para melhor a população, para atender melhor a população, deixando as ruas mais limpas. Então, hoje, a gente sabe a dificuldade que tem também o governo municipal nessa parte financeira, mas não deixou de atender a população. E quero agradecer aqui também as pessoas que ajudaram para poder ajudar as pessoas da zona rural através de tratores, a Valmir, que cedeu o seu trator, a Almeida, a Fernando, que a gente só pode também estar ajudando por conta desse povo que ajuda a gente, para a gente ajudar a população da zona rural. Então, quero agradecer a essas pessoas que ajudaram e a gente pôde fazer praticamente 100% da região lá, do pessoal do Gama Armazém, Milho Branco e Asso Novo, as Arações de Terra. Agradecer a prefeita Debra Almeida também, que liberou para lá e para solicitar atender dois tratores que estavam lá e estão terminando, acredito que hoje está terminando tudo lá. Agradecer ao secretário de desenvolvimento rural que começamos a fazer todas as entradas daquela comunidade do Gama até o Vasco. Então, vamos fazer ali o pessoal de Armazém, e depois vai voltar ali para o Fazenda Nova também. agradecer a Daniel que vem acompanhando a gente fazendo esse trabalho, eles fazendo esse trabalho, a gente fiscalizando o trabalho feito pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. E, mudando aqui, vi o requerimento que Nilton fez da Vila do Espírito Santo, da encanação, né? E é bem pertinente mesmo essa questão aí, como ocorreu aí o pessoal, André também correu atrás desses canos e conseguiu vários canos para fazer essa ligação. Venho solicitar para na próxima sessão, se possível, acredito que não cabe agora colocar para fazer uma reinteração desse requerimento. Aí vou colocar para fazer também solicitar a Compesa para fazer essa ligação para lá. Assim que chegar na ETE, colocar e fazer a encanação para lá para o povo Adugama, a Subnuve armazém. Já que quando chegar a água na ETE vai ter uma linha e vai ter condições de mandar também para lá. Devido à grande quantidade de água que nosso estado hoje já tem. as barragens que mandam a água para São Bento. Então, vou tentar falar com o pessoal da Compesa, com o Thiago, que é o gerente aqui regional agora, para ter essa possibilidade para fazer essas ligações para lá. Então, vou na próxima sessão colocar esse requerimento e tentar fazer essas ligações. Primeiramente lá nessas comunidades, porque toda estrutura tem um desalizador lá para a comunidade do Gama, que manda água para o Sul de novo e para o Gama, a população de lá. A gente sabe também que todas as barragens que tem lá feitas têm água suficiente, mas também seria muito bom ter na Casa do Povo, quando abrir essa torneira, chegar água da Compesa também, para melhorar ainda mais a comunidade. Então, nesse requerimento das estradas que estão sendo feitas, também, se Deus quiser fazer lá também a estrada do Sudré e região, assim que terminar, só porque hoje só temos uma patroa e a outra hoje ainda está em conserto. Tá bom? E em relação à saúde, nosso município ainda passa e a gente vem por esse motivo, agravando bastante a pandemia no nosso município. Mas está se fazendo presente, agradeço à Secretaria de Saúde, Aline, porque lá no povoado a gente vem solicitando, vem conversando, ligando para ela diariamente, para a gente tentar melhorar a saúde dos nossos munícipes e principalmente daquela região ali do Gama. Então, ontem, a gente já fez a soltação, já foram para lá também fazer a higienização de alguns locais e também o pessoal da edemia para fazer aquele tratamento da dengue, para soltar o veneno lá também, para minimizar o aparecimento do mosquito para dentro. Já que a gente também já tem o conhecimento de ter uma pessoa lá com o Covid que está aqui no hospital de campanha. Está certo? Então, se Deus quiser, logo, logo, ele está bem, está estável e vai estar aí voltando para casa juntamente para estar com seus familiares. Então, quero agradecer por esse dia e, se Deus quiser, estaremos aqui na próxima sessão para melhorar ainda mais as coisas para o nosso município, juntamente com o governo municipal. Agradeço a vossa excelência pela ordem escrita do vereador Avanildo Cavalcanto. Já ativar aqui a excelência. A excelência tem a palavra. Senhor presidente, companheiros vereadores, pessoal que nos escuta através da Ação Bento FM, Filho do Santo FM, internautas. Escutava o discurso de um vereador que me antecedeu aqui na reunião passada. Ele disse que não gostava muito de mim. Não sei o motivo. Eu acho que é porque eu falo a verdade sobre as coisas que acontecem no nosso município. Ele reclamava de um candidato que fez um vídeo ou um áudio dizendo que estava defamando. Imagine, senhor presidente, senhor vereador, o pessoal que nos escuta. O que a prefeita tem a dizer deste vereador? Que toda semana faz dois, três vídeos defamando a nossa prefeita. Só para você ver como é ruim quando as coisas que a pessoa faz caem por cima de nós. Então, vereador, eu espero que a vossa excelência quando for fazer vídeo vá com a verdade. Agora mesmo, o senhor faltou com a verdade. O senhor disse onde é que estão os milhões que chegou em São Bento? Vamos gastar o dinheiro dos milhões que chegou em São Bento. Vereador, em São Bento do Una não chegou a dinheiro, chegou a um milhão e 17, 20 mil de devolução da Câmara e 48 mil agora chegando na ação social para combate ao Covid-19. Inclusive, senhor vereador, esse dinheiro que chegou foi que a prefeita que correu atrás dos 550 mil reais da emenda do deputado. Do deputado federal que teve a votação em São Bento e do nosso amigo Renato Calheira deputado federal também. Quando ela esteve em Brasília foi nos gabinetes dos deputados e conseguiu esses 750 mil reais. Se não, vereador, São Bento só tinha recebido até agora 267 mil reais para o combate do coronavírus. Mas passando, vereador, para você ver como é ruim difamar as pessoas. Veja os ídios que a Vossa Excelência faz, tem uns que a Vossa Excelência fala o que não deve falar. Então, a Vossa Excelência sentir na pele como é ruim quando a pessoa fala mal dos outros em redes sociais. Eu gostaria, senhor presidente, de agradecer a nossa prefeita pelo trabalho que foi feito com os alunos do abrigo São Vicente. Teve vereador que reclamou, chegou fazendo live reclamando, da Sirene, que assustaram os velhos graças à nossa prefeita que trouxe aqueles velhinhos do abrigo para o hospital de campanha e eles estão se recuperando e muito bem, graças a Deus. Tevemos cuidados na hora certa para que esses velhinhos chegassem a óbito e graças a Deus estão voltando depois que foi feita a desinfecção lá do abrigo, vai estar voltando lá para o abrigo de volta graças a Deus e graças ao cuidado tomado pelo pessoal da saúde do nosso município. Na frente, a doutora Michele. Gostaria, seu presidente, de lembrar a vossa excelência que na reunião passada teve um requerimento pedindo para colocar gratificação no salário de várias pessoas do nosso município. E naquele momento eu indaguei a vossa excelência pedindo para que pedisse ao assessor jurídico da Câmara um parecer sobre esse requerimento para que não venhamos a votar um requerimento causando uma expectativa no nosso funcionário, expectativa essa que não pode ser cumprida. é uma expectativa de um aumento de 600 reais de gratificação que daria, seu presidente, um valor, se fosse colocar para todos que foram pedidos, um valor de quase meio milhão de reais de impacto na folha de pagamento. Eu dizia naquele momento, seu presidente, que aportaria o número 188 de fevereiro de 2020 que não podia se legislar pedindo aumento ou gratificação que é a mesma coisa para qualquer funcionário público. Inclusive, eu passei para a vossa excelência o parecer do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado recomendando às câmaras de vereadores que não colocassem pauta projetos ou requerimentos. Projetos que requerimento pode ser colocado que no requerimento a prefeita vai responder. Projetos que criasse aumento na folha de pagamento. E a vossa excelência não fez a pergunta e votamos um requerimento totalmente inconstitucional com indicação, totalmente inconstitucional, causou uma expectativa nos nossos funcionários e, na verdade, mesmo se a prefeita quisesse fazer, não poderia que a lei não permitisse. a portaria número 188 de fevereiro de 2020 não permite. Então, senhor presidente, eu pediria aos nossos vereadores que, antes de colocar qualquer matéria em pauta para que seja colocada em pauta, verificasse a constitucionalidade para que não venhamos a votar matérias que não são constitucionais, que só cria expectativa, se faz politicagem e, na verdade, só criticando e, na verdade, não vale de nada porque a lei não permite. Senhor presidente, é com tristeza que estou hoje aqui nessa sessão pelo falecimento da nossa amiga Fátima, casada com nosso amigo Toinho, nosso primo, nosso amigo Geraldo de Pichuca, como é conhecido, faleceu vítima dessa pandemia desse coronavírus. Mas é com muita alegria também, senhor presidente, que vejo como a prefeita vem se empenhando para tentar salvar a vida no nosso município, preocupada de outurnamente para fazer o melhor para que a nossa população seja bem atendida, aumentando agora o número de leitos no hospital de campanha. Os respiradores que foram doados e ela agora já comprou mais um, já foram utilizados para salvar vidas em nosso município. Então, senhor presidente, eu estou vendo um trabalho importante da nossa prefeita, preocupada. Gostaria de pedir à nossa população que deixasse os bares, as reuniões, para depois que passar este momento, este momento difícil, para que não venhamos a ter mais óbito em nossa cidade, para que diminua o contágio dessa doença terrível, para que nós assim podemos ultrapassar sem mais óbito em nossa cidade. Vamos deixar as farras, pedir à nossa população toda, vamos deixar as farras para depois dessa pandemia, pedir à nossa população que mantenha distância um do outro quando for falar quando for conversar, para que não tenha mais contágio para a nossa população. Um abraço a todos, senhor presidente, e até daqui a pouco na votação do requerimento. Antes de passar a palavra para o vereador João Medeiros, pela ordem inscrito, eu vou fazer a indagação sobre a pauta. Fui indagado, sim, para que a população, os vereadores entendam o que está acontecendo pelo vereador e líder do governo, Avanílio Cavalcante, sobre o requerimento da semana passada. só que o que eu expliquei a ele, independente de ser constitucional ou não, que não é nem requerimento, é indicação, o vereador tem o poder de legislar e colocar na pauta a indicação que bem entender. Se vai ser aprovado ou não, é outra história. Se o prefeito ou a prefeita do município vetar ou não fazer o projeto, também é outra história. até porque é uma mera indicação. A prefeita faz ou não. Não é obrigação porque a Câmara aprovou. Então, eu não podia retirar de pauta. Só quem podia retirar de pauta as indicações do projeto de lei é o autor da indicação. Então, eu quero deixar bem claro que a mesa diretora, essa casa legislativa fez cumprir o direito do vereador. o debate está na discussão. Agora, não na retirada, independente de ser inconstitucional. Ou não, quem vai decidir são as comissões e a elaboração do projeto. Passar a palavra para o vereador. Vereador, Avonido, vou passar a palavra porque eu falei sobre a sua questão e depois de o homem deles. Pode falar. Eu gostaria, seu presidente, que a vossa excelência pedisse ao assessor jurídico da Câmara um parecer para você escar com ele em mãos, para na hora que chegar outra vez no equilíbrio dessa forma, a vossa excelência explicar ao vereador. Estou aqui com o parecer do assessor jurídico da casa mostrando que não pode. Muito bem, seu presidente. Vossa excelência, eu concordo, vossa excelência. Eu já pedi, eu sei, mas o vereador tem o direito de botar a sua indicação. Aí a discussão, por isso que existe, discussão e votação. mas o vereador tem o direito. Pela palavra, o vereador João Medeiros. Um momento, João Medeiros, que eu vou abrir aqui. Já está. Ativado, João Medeiros. Pode falar. O tempo. Vereador, você está desativando aí. Pronto. Zero tempo aí. Agora, excelência. Zero tempo. Senhoras e senhores, um bom dia a todos. Eu não vou me reter porque o tempo está bem resumido. Um bom dia a todos. A todos aqueles que trabalham ali na Agrogil, na Diamante Rodas, também ali na Valmotos, todos aqueles que acompanham as sessões da Câmara de Vereadores, tanto pela internet como pelas raios. Senhor presidente, algumas discussões sem nexo, não é, senhor presidente? Para que pedir parecer de indicação? Quem já viu isso? São coisas que, sinceramente, nos causam espanto. Senhor presidente, nós tivemos, devido à pandemia, alguns dos serviços parados da Casa Legislativa. entre eles, senhor presidente, nós estávamos para o mês de março com uma... Nós íamos juntar os professores, íamos juntar os profissionais da educação para fazer aí um debate nessa Casa sobre a questão dos precatórios, uma audiência pública. E nós não estamos esquecidos disso, senhor presidente. Nós já temos essa audiência aprovada em plenário e, assim que pudermos, nós vamos entrar mais uma vez com essa questão dos precatórios dos professores aqui de São Beto do Unido. Nós sabemos que a prefeita do município está tentando aí construir mais uma escola e, com certeza, será usado mais uma vez o dinheiro desses precatórios. Então, senhor presidente, é algo que nós lamentamos muito. A vereadora Cícera, da Rua Nova, disse agora há pouco que, se a prefeita pudesse, ela faria alguma coisa pelo povo dando aumento. Ou seja, vereadora, a prefeita não faz nada que beneficia o povo, principalmente os funcionários públicos. Pelo contrário, ela cortou todos os salários dos contratados da educação e de outros, e de outras pastas. Ela simplesmente, sem mais nem menos, de forma arbitrária, eu me torno até repetitivo, ela simplesmente cancelou, anulou os contratos dessas pessoas. Então, não há benefício algum, não há uma tendência, não há uma boa vontade da prefeita do município beneficiar ninguém. Isso é óbvio, isso é claro, isso é claro, é patente isso aí. Então, senhor presidente, gostaria de lembrar desses dois pontos que são os contratados do nosso município e também a questão dos precatórios. Quase mais de 16 milhões e meio que chegou em São Bento e esses 16 milhões e meio, mais de 10, ninguém sabe, senhor presidente. Eu só queria saber como é que a prefeita e seus escudeiros têm coragem de dizer que é um governo transparente. Eu só queria saber disso, senhor presidente. Nem o conselho do Fundeb sabe onde foi parar esse dinheiro, onde foi posto esse dinheiro dos precatórios. Ninguém sabe, para ser o presidente. Mas, se diz que é transparência, transparência, transparência. Sinceramente, isso é uma coisa absurda continuarem com esse discurso de transparência. A secretária de Educação do município, na reunião, na última reunião do Fundeb que eu estive, ela garantiu, ela garantiu que no mês de dezembro ou quando mais do mês de janeiro estaria passando essa contabilidade, essa prestação de contas para o conselho e até hoje, senhoras e senhores, não passou nada. Isso é um absurdo, isso é algo que nós temos lamentado, porque o nosso município, a Câmara de Vereadores, que é o maior competente de fiscalização, como também o conselho do Fundeb, senhoras e senhores, o conselho do Fundeb, o conselho que está ali para averiguar, para fiscalizar, para aprovar, para dar o seu respaldo ao gasto do dinheiro da educação e eles não sabem onde a prefeita gastou mais de 10 milhões de reais, até onde nós sabemos, que eu acho que isso já passa disso aí, já deve estar em 12, 13 milhões, não sei, ninguém sabe, agora, por que a prefeita até hoje não fez essa prestação de contas, não me perguntem, e é a questão de ser uma pessoa transparente, imagine se não fosse transparente, imagine só se não fosse transparente, é a situação que se encontra no nosso município. Senhor presidente, também gostaria de, em rápidas palavras, pedir a secretária de saúde do município que disponibilize testes, testes para detectar quem já foi infectado com o Covid-19. Senhor presidente, rapidamente, apareceu nesse último, 66 pessoas no último boletim, foi 66 pessoas que apareceram como confirmadas com o Covid-19, 66 pessoas e a população se assustou. Imagine, senhor presidente, se fosse feito testes em nosso município. Veja só, 208 pessoas estão em monitoramento por uma questão de gripe, síndrome gripal, 208 pessoas estão em análise, em monitoramento por síndrome gripal. 220 pessoas já foram tiradas desse isolamento. Agora, dessas pessoas, senhor presidente, não foi testado 428 pessoas. Se essas 408 pessoas tivessem sido testadas, eu digo assim, de passagem, de uma forma muito otimista, 50% vereadores dessas pessoas provavelmente testariam positivo para o Covid-19, porque síndrome gripal, nós sabemos que ela existe. Agora, numa elevação dessa, não. E se essas pessoas, 428 pessoas que 220 já foram liberadas e 208 estão em monitoramento, vou concluir, senhor presidente. então, eu peço carecidamente, senhor presidente, que isso seja colocado. E outra coisa, para encerrar, rapidamente, que seja colocado também no boletim, senhor presidente. Quando estiver esperando o resultado, que seja colocado, se esses testes foram feitos na esfera particular ou na esfera pública, porque nós queremos saber se o município está testando pessoas suficientes, dinheiro tem, dinheiro está sobrando aí, que a gente sabe disso, os vereadores fazem de tudo para incumbir isso no povo, mas nós sabemos que há dinheiro sobrando aí nos cofres do município. Muito obrigado, senhor presidente. Colegas vereadores, vereadora, população que nos acompanha através das redes de comunicação, redes sociais, a Rádio Comunitária São Beto FM, quero iniciar parabenizando o vereador Nilton, o vereador Diogo por mais um aniversário, em nome de Rosiane Santos, que também hoje completou mais um ano de vida, cumprimentar todos os aniversariantes do dia e da semana. Quero dizer da minha alegria pela volta dos idosos no dia de hoje para o abrigo São Vicente Paulo, que bom que eles se recuperaram, graças a Deus o Covid-19 com sintomas leves, e tudo que nós falamos, que os idosos chegaram assustados, foi um momento muito difícil para eles, diante da politicagem que se fez em cima do abrigo, é verdade, as pessoas que estão no hospital são nossas testemunhas do quanto aquelas pessoas sofreram com essa transferência para o hospital de campanha, porque eles poderiam ter sido tratados no próprio abrigo São Vicente dentro da medicação que eles tomaram, eles não precisaram de respiradores, pelo menos a maioria deles, não precisaram de atendimentos mais intensivos, foi apenas medicamentos venosos que podiam ter sido aplicados em seu ambiente, onde eles residem, onde eles estão acostumados a viver, a minha fala não foi politicagem, a minha fala foi cuidado, cuidado com o próximo e principalmente com esses idosos em situação tão vulnerável, mas que bom que eles se recuperaram, isso é o mais importante, quero também deixar a minha tristeza pelo falecimento de Geraldo de Pichuca, também pelo falecimento de Fátima Cavalcante, e no dia de hoje a família passa por esta grande perda, mas quero senhor presidente, falar do auxílio emergencial que aprovamos na semana passada, dizer que o auxílio emergencial é possível sim, infelizmente na redação do projeto ficou o termo remuneração e quem fez essa minha indicação foi também o jurídico lá de doutor Bernardo Filho, nós pedimos o início da sessão para retificar a questão remuneração para auxílio emergencial, vossa excelência e os vereadores não concordaram, eu estarei apresentando a nova proposta de auxílio emergencial na próxima quarta-feira através da lei do SUAS, que é permitido em lei e eu quero ver o que os vereadores da situação e a senhora prefeita vai dizer que não é possível por recomendações. Estou adiantando de hoje, vereadores, comece a procurar se a questão do auxílio emergencial dentro da lei do SUAS de assistência social, se é possível ou não, para que na próxima quarta-feira nós possamos votar esse novo auxílio emergencial para que não restem dúvidas de que é possível sim, de que nós podemos fazer sim, de que essa gratificação em termos de auxílio emergencial é possível para os que estão na linha de frente combatendo a pandemia arriscando suas vidas, se diz a prefeita pudesse fazer, é mentira, não faria, porque nós temos aí um percentual de 40% de insalubridade que é possível dar e até hoje não se deu, é só 10% mínimo por conta de uma ordem judicial, senão nem esses 10% estariam recebendo, então nós podemos ir até 40%, fiz um requerimento no dia 24 de março pedindo para que todos os profissionais de saúde, agentes de saúde, garis, romu, as equipes dos postos de saúde, as equipes de dentista, de vacinação, os agentes de edemia, agentes de assistência social, todos que estão à frente dessa pandemia pudessem receber o teto de 40% de insalubridade, até hoje não se pagou esse teto de insalubridade, que era possível pagar, agora pedimos o auxílio emergencial dos agentes que não pode fazer, o que pode fazer nessa gestão é tirar o direito dos outros, é tirar o salário dos professores contratados, é tirar o direito dos professores efetivos de receber o seu precatório, é tirar a gratificação de 20% para os professores da rede integrada lá do Valdiro, 11 professores recebem 20% de gratificação pelo trabalho na rede integrada, trabalhando durante 7 horas aulas na parte do período da manhã e da tarde, foi tirar também desses professores esse direito, então esse governo é muito bom em tirar direito, em tirar das pessoas o que eles têm por direito, agora de conceder ajuda, auxílio, conceder o que eles também podem considerar por direito, esse governo é muito ineficiente, é só olhando o que as pessoas têm que podem tirar das pessoas para juntar dinheiro para o município, agora oferecer ajuda, abrir o coração para beneficiar e valorizar aqueles que estão fazendo e dando a sua vida em favor da nossa, o governo não tem sensibilidade para isso, falta sensibilidade, falta muita sensibilidade, é desumano o que foi feito com os professores dos nossos municípios contratados, 2 milhões e 700 mil chegou na conta do Fundeb, agora nesse último mês de abril, onde é que está esse dinheiro, o que é que está sendo feito com esse dinheiro, enquanto que os professores estão passando necessidade, como é que se tira os 20% da integrada dos professores lá do Valdir, 11 professores recebem esse auxílio de 20% no salário porque trabalham de forma integral, onde pode tirar dinheiro para juntar dinheiro para a prefeitura estar se tirando, agora oferecer às pessoas um benefício diante desse momento tão difícil, não pode, é só o discurso que não pode, é o discurso de falsa promessa, falsa promessa é o que estão fazendo com essas pessoas, dizendo que está se cuidando, trabalhando, que não tem dinheiro e tem dinheiro, repasse federal tem muito, mais de um milhão de reais chegou na conta do município e lá no portal da transparência só tem 260 mil, se eu não me engano, prestado de conta e colocado nesse portal, então a gente precisa se atentar a isso, só pode tirar o que é do povo para dar ao povo não pode nada, nada pode ser dado ao povo, só pode tirar do povo, tira salário, tira gratificação, tira tudo, mas para se oferecer ajuda não se pode nada diante de um momento desse, então é muito difícil a situação do nosso povo, quero aqui deixar mais uma vez o meu lamento, deixar a minha força, o meu apoio aos professores contratados desse município, também aos professores efetivos pela falta do pagamento do precatório e não só a falta do pagamento, a falta de prestação de contas, como é que se diz que o governo transparente que há mais de três anos não se presta conta do precatório do Fundeb, do Fundeb, então nós estamos nessa agora tirar também a gratificação dos professores da rede integrada lá do Valdir e Cordeiro, então é muito dinheiro que se quer juntar e a gente não sabe para que se juntar tanto dinheiro se agora é o momento que o povo mais precisa de ajuda, o momento que as pessoas estão mais aí vulneráveis, carentes a esses benefícios. Quero também, senhor presidente, dizer, eu queria que a prefeita usasse da força policial como ela usou no comércio, botou polícia na porta dos comerciantes, fez aquele negócio para fechar o comércio, chegou, muitos comerciantes passando até vergonha com aquela polícia na sua porta, então que ela use essa mesma eficiência para botar essa polícia nas estradas da zona rural, para a segurança do povo da zona rural, para a segurança do povo da nossa cidade, é todo dia roubo, todo dia assalto, então use dessa mesma eficiência para cuidar também da segurança do povo que moram nas vilas povoadas e no espaço rural do nosso município, e quero, senhor presidente, finalizar também pedindo, colocar as máquinas do município para fazer as estradas, a estrada lá do sítio Basílio, a estrada ali que vai para a fazenda Basílio, passando ali por Fátima Azevedo, as pessoas estão carentes, que vai lá para Pimenta, as estradas de todo o município que estão aí estão carentes também de tudo isso, e para encerrar, quero dizer que na próxima sessão estaremos colocando em pauta o novo auxílio emergencial, com todas as recomendações da Justiça, e vamos ver como vai ser a posição de cada vereador. Agradeço a Vossa Excelência e me despeço desejando a todos um bom dia. Agradeço a Vossa Excelência pela ordem de inscrito, o vereador Nilton da Rádio. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, o pessoal que nos acompanha através das redes sociais, através das rádio, São BDFM, inscritos do São BDFM, quero aqui parabenizar a todos os gari pelo seu dia, parabéns a todos os gari, e começar minhas palavras falando sobre o requerimento, o requerimento que eu coloquei nesta casa no dia de hoje. Olha, o requerimento, eu coloquei esse requerimento na última quarta-feira, não podia porque era verbal, aí tinha que ser por escrito. Só que, nesse requerimento, eu estou pedindo, não estudo, quero que você coloque aí que eu não estou pedindo estudo, eu estou pedindo para se agilizar, para construir uma nova rede de água na Vila e para a Vila do Espírito Santo. Eu não estou pedindo um estudo, estou pedindo para se agilizar, e não quero mandar nada para a Compesa de Belo Jardim, Belo Jardim não resolve nada, isso aí envolve dinheiro, e muito. Então, esse requerimento é endereçado ao presidente da Compesa, em Pernambuco, de caráter de urgência, que água tem sobrando em Belo Jardim. Eu estive sábado observando, e vendo, até alguns vídeos, a barragem está por cima, tem água demais. Eu estou pedindo, esse requerimento é para a gerência, ou melhor, para o presidente da Compesa do estado de Pernambuco, para se agilizar e sair o mais rápido possível. Gerência de Belo Jardim, você pode ir todo dia, não vai resolver nada. Ele não tem poder para isso. Tem que vir a ordem de lá, do presidente da Compesa. Estou pedindo para o presidente da Compesa. Não é para a gerência de Compesa de Belo Jardim. Quanto aos testes rápidos, gente, se falar é fácil. Falar é fácil, eu estou falando aqui, é muito fácil. Eu não gosto de redes sociais por isso, porque tudo se coloca, a maioria acredita. Teste rápido hoje, qualquer coisa que envolve essa pandemia, para se comprar, tem dificuldade. Não é só para o município, não. Nós, se for comprar hoje, nós temos dificuldade de comprar essas coisas. Não é só dizer que está, não, chega a comprar, nem assim não, tem o dinheiro, não precisa ter o dinheiro, mas tem que se pedir. Eu estava ouvindo uma reportagem agora de manhã, o governo do estado comprou 100 respiradores em março. Através de ordem judicial, foi que a empresa hoje entregou mais 35, então entregou 70. Ele comprou 100 em março e já foram pagos em março para o estado de Pernambuco. Até agora, através de uma ordem judicial do estado de Pernambuco, a empresa vai entregar mais 35 hoje, no caso 70 vai ser entregue. e é 100 e já está pago. Tudo hoje para essa pandemia tem dificuldade porque são mais de 5 municípios, mais de 5 mil municípios do Brasil precisando e precisando na mesma hora e rápido. Todo mundo sabe disso. agora se jogar, joga na internet, joga as palavras e fica o povo, muita gente acreditando, não, é covardia, não quer fazer. Por exemplo, eu quero falar aqui, presidente, eu estou olhando aí, presidente, olha para mim, você está me vendo aí, eu estou lhe vendo. Senhor presidente, não é o jurídico da Câmara, não é o mesmo da Prefeitura, o jurídico da Câmara, o contador é o mesmo, né, Bernardo? É, o contador, o contador é o mesmo, mas o jurídico não, o advogado que dá assistência à Prefeitura é uma, aqui é outra. Certo, o contador, não é o Bernardo, não é o mesmo? É. Não é o mesmo? Pergunta, é o mesmo ou não? É o mesmo. E por que ele disse que lá não pode? Não pode o que, Que não pode dar gratificação, que ele deu o parecer dizendo que não pode, ou não? Não, eu vou entrar em debate com a vossa excelência? Não, o senhor vai falar, eu não posso entrar em debate. Na minha discussão, eu falo. Por exemplo, em março, era para nós ter um assessor, meio por cento não pôde, porque teve até uma confusão do senhor aí com o outro vereador na discussão, não foi? Porque era meio por cento, não podia que ultrapassava. O senhor estava seguindo a determinação do contador Bernardo. Não foi assim? Não, então se pode, se pode, se pode, mande ele dar um parecer e a gente volta aqui. Não tem problema, se pode, pode. Como na última quarta-feira se falou que o prefeito de Cachorinha estava mandando votar os contratados, tinha que votar os contratados, que era uma ordem do promotor de justiça, eu liguei para o prefeito e o prefeito disse nada disso. Consultei, o tribunal de contas disse que não podia, não pode, mas se jogou e os contratados com certeza vão acreditar no que se jogou aí. É por isso que eu, eu, eu fico triste com a, com a política que se faz assim, de jogar. Jogou, colou, colou. Eu fui oposição, seu presidente, nunca joguei nada. Tudo que eu dizia podia ir atrás e que era verdade. Agora, jogar para o povo, um ficar contra o outro, eu nunca fiz nem faço. Tudo que eu disser aqui pode ir atrás porque eu não estou mentindo, estou falando a verdade e pode olhar. Se o contador da prefeitura é o mesmo da Câmara, ele deu um parecer dizendo que não é pode votar, que nós vamos votar tranquilamente. Agora, desde que ele autorize dizendo que pode, que é correto, que está certo. Não é dessa forma? Eu acho que é dessa forma. Agora, seu presidente, eu quero fazer um apelo ao pessoal de São Bento do Mundo aí, não a todos, né? Esse pessoal que coloca, rapaz, toda vez ali na descida do rio, a prefeitura vai lá limpa, o pessoal vai lá, coloca lixo, carniça, coloca carniça, a prefeitura vai lá, tira, eles vão lá, bota. Isso é uma desconsideração com o povo que mora aqui na Vila do Espírito Santo, o pessoal que trajeta ali no centro de Serrosa, essa população, rapaz, tanto canto que tem para se colocar a carniça e acha de toda vez se colocar ali na descida do rio, aonde dá acesso à Vila do Espírito Santo. Eu acho uma pouca vergonha para quem faz essas coisas, né? Projudicando o pessoal aqui da nossa Vila, o pessoal que trajeta naquela estrada, isso é uma vergonha. É, joga galeto morto, porco, cavalo, vaca véia, joga lá, conclui essa lência. Muito obrigado, Sr. Presidente, estou satisfeito. Agradeço a Vossa Excelência pela ordem escrita, vereador Cid Cleir. Pode falar, Excelência. Bom dia, Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, bom dia a todos que nos escutam através da Rádio Somente FM, Espírito Santo FM, Divulgadora Bezerra e todos os sites que transmitem as sessões desta casa. Falar sobre os votos de felicitação que eu coloquei para o Fabinho e também a tristeza e o voto de pesar por Dona Fátima e Sr. Geraldo e é um contraponto de emoções. A tristeza por conta da perda dessas duas pessoas queridas por todos e feliz ao mesmo tempo com a notícia da alta dos idosos do abrigo do abrigo do Sr. Vicente de Paula. Eu quero agradecer aqui ao secretário Teminha, o operador Maguinho, a Débora, a Fábrica Valcante, a Sérgio Almeida e a todos os amigos envolvidos que no último final de semana conseguimos realizar a recuperação da estrada ali do Apeninos, das areias. Sérgio Zé também disponibilizou Marcos, para que pudesse até ter pedido do nosso amigo Icadete e as deixadas estão sendo feitas, graças a Deus. Quero aqui parabenizar as ações que vêm sendo de enfrentamento ao Covid-19. Agradecer a prefeita Débora Almeida, a secretária Aline, a doutora Michelle e todos os outros profissionais de saúde envolvidos, como também o pessoal que trabalha na barreira sanitária. Na última sessão, algum variador citou que não devia postar o que se fazia. Eu continuo com a mesma ideia de algumas sessões anterior, porque quem não tem o que mostrar, quem não grava, porque não tem o que mostrar. E devíamos respeitar, como eu respeito, todas as outras formas de ação de trabalho. Quem não quer mostrar, não mostra. Quem quiser mostrar, mostra. Veja aí, todo mundo só fala dos vídeos do vereador Rinaldo Faz. Agora, eu devia fazer um vídeo fazendo alguma coisa também, coisa que não se vê nem na parte dele nem na parte de ninguém. Criticar aqui é a palavra dessa cama, criticar. A gente está vendo aqui nessa cama uma política rasteira, maldosa, desleal, feia. vejo aqui um vereador querer jogar os funcionários públicos contra a gestão, contra os colegas vereadores. Voltando na indicação, sim, que eles merecem. Se fosse permitido, pagaria, sim, como questionei na última sessão. O que eu pedi aqui, senhor presidente, é que a gente conversou com o assessor jurídico da Câmara, doutor Willian, e ele pegou, mandou o parecer que eu estou com ele aqui em mãos. Eu queria que vossa excelência, por favor, pedisse que ele fizesse do mesmo jeito que ele mandou para a gente, mandasse para vocês explicar se pode ou não, para não ficar aqui vereador querendo jogar funcionário contra o vereador e contra o poder público. É tão desleal essa política que está sendo feita na Câmara. O vereador João Medeiros fez uma live e postou que eu recebia 600 reais a mais do que os outros motoristas do hospital, de forma desleal, desleal, mentirosa e difamatória. Ele pegou o contra-cheque do mês de janeiro, onde eu recebia o texto de férias e estava na férias no mês de fevereiro. O que é diferencial de todos os meus colegas motoristas que entraram no concurso comigo recebo de forma igual. Recebo tempo de gratificação, tempo de serviço, acionando turno, tudo igual. Desafio ele pegar o contra-cheque de fevereiro, de março, se eu recebo os 600 reais a mais do que foi no mês de janeiro. 545 reais que é o tempo de serviço, que é o texto de férias. Então, a política feia, uma política desleal, rasteira, nessa cama, está feio. Querer jogar os profissionais de saúde que merecem, todo o pessoal que está na linha de frente, jogar contra nós, vereadores da situação, jogar contra a prefeitura de Abra Almeida. Então, nobre presidente, seria o mais sensato desta casa pedir a assessoria júdica da Câmara, doutor William, que prepare um documento e mostre se pode e se não pode. Era de uma forma mais sensata para que de vez desmarcarasse quem quer jogar um contra o outro. Queria muito que pudesse e os profissionais que estão na linha de frente merecem. E a gente sabe o trabalho que ele vem realizando no nosso município. É de reconhecimento tamanho. Agora, tem vereadores que queriam estar no lugar da prefeita, invejosos, que iriam chegar a ser prefeito um dia, mas não vão. Não chega porque agem dessa forma e o povo conhece. E dizer só mais uma coisa, quem trabalha ou quem não trabalha os vereadores com suas ações ou não ações, o povo vê. O povo vê quem ficou quatro anos lá trabalhando e quem só parece investido em eleição. Fica a critério do povo saber quem trabalha e quem não trabalha. Onde eu ando, senhor presidente, colega Vanildo, onde eu ando eu faço questão de dizer uma coisa. Eu prefiro não me eleger e o meu grupo político se eleger. porque se eu me eleger ser um grupo político, eu não trabalho. Vou ficar só fazendo vídeo e criticando e mostrando o que tem que ser feito na cidade. Prefiro não ganhar e o meu grupo político ganhar, porque não ganhando eu consigo ajudar da mesma forma a população. Então, é dessa forma que se trabalha mostrando a verdade e mais sensato ainda, o povo sabe quem trabalha e quem não trabalha. a questão das estradas, como falei, fizemos até no começo da Muzelinha. Estava no armazém, vai para Mílio Branco, vai para Fazenda Nova e vai chegar em todos os cantos do município. Agora só não chega de uma vez. De uma vez é impossível chegar. E todos sabem disso. Quando era situação, ninguém criticava, todo mundo solicitava da forma que a gente solicita hoje, mostrando como se faz com honestidade e com transparência. Agradecer ao mesmo tempo e parabenizar a prefeita Debra pelo portal da transparência com que ela colocou a respeito do Covid-19, o que chegou no município e onde está sendo gasto. É dessa forma que se trabalha com transparência e honestidade, não de uma forma rasteira, desleal e com falta de coleguismo. É dessa forma eu quero mandar um abraço para todos que nos assistem, um abraço para a Zana lá no sítio Assuntos das Capoeiras e até a próxima oportunidade. Agradeço a vossa excelência e passo a palavra ao vereador Luciano de Dada. Pode falar, excelência. Bom dia a todos. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham pela Ação Bento FM, Espírito Santo FM, internautas. Senhor presidente, quero começar hoje meu dia agradecendo a Deus por essas chuvas benignas que estão caindo na nossa região. Graças a Deus. A gente está passando uma dificuldade grande que é essa pandemia, mas do outro lado tem coisas boas. ano de chuva, ano de lavoura, ano que o pobre vai ter muita alegria. E dizer, senhor presidente, vou começar mudando um abraço aqui a todos que nos acompanham, a Libi Costa, nosso amigo Alibi Costa que nos acompanha, a Nenê Tereza, Tereza, mãe de Nenê, mãe de Geraldo, que sempre está com a gente, nosso amigo Zé Padilha, meu amigo Mozar, Mozar, um abraço grande, Mozar, Zé Maria da Lotação, meu amigo Carlinho de Crovis, que hoje não está aqui, mas sempre acompanha a gente, Vanessa, minha comadre Vanessa lá do bar, velhinho lá em Arrancação, abraço para todos aí. Enfim, a todos que nos acompanham, o pessoal da garagem, Zé de Siba, que nos acompanha, Cício, da Galinha, Nenê, Biba, todas essas pessoas que nos acompanham sempre cobram essa reunião. Senhor presidente, quando ela começa essa reunião hoje, é muito triste, né, que a gente, como acabamos de saber, a gente perdeu a mãe de um grande, um amigo meu, um colega, mãe do Rudinho, a mãe de Catarina, o pai de Catarina que diga, pai de Queixinho também, que é um amigo da gente de infância, de mulher que a gente se conhece, e dizer que São Bento fica triste perdendo essas pessoas, mas em compensação, senhor presidente, a gente também fica alegre, com a recuperação desses velhinhos que saíram lá do abrigo, e graças a Deus, primeiramente Deus, segunda a prefeita Débora Almeida, que fez esse hospital aí, para acolher esse pessoal, a doutora Michelle, que faz um trabalho excelente, parabéns, doutora Michelle, Deus lhe proteja, secretária Aline, e a todos que trabalham na área da saúde, que eu acredito que nós esperávamos, é uma demora maior para esses velhinhos se recuperarem, mas através do empenho desse pessoal da saúde, dessa doutora, desse secretário, desse povo que trabalha com esses velhinhos, com a paciência deles, vão retornar para o abrigo, para a casinha deles, como a gente se diz. Sr. Presidente, vamos falar nessa indicação do vereador Bruno Braga, indicação essa, que a gente votou a favor dessa indicação, mas, com a correção, se a prefeitura tinha o dinheiro para pagar, e se podia pagar essa gratificação. Foi consultado esse assessor jurídico, como a gente sabe, que é o assessor da Câmara e da Prefeitura, e diz que o Ministério Público não autoriza ser pago essa gratificação aos funcionários públicos, na linha de frente, como na área da saúde, mas muitos aí que ele pediu, mas que estão na linha de frente. E, como eu digo, eu votaria sim, se pudesse pagar, e se a prefeitura não tivesse como pagar. Isso já causou uma polêmica grande, que o pessoal, já vi gente brava aí dizendo que a prefeita não quer pagar, mas estou de acordo. Se fizesse consultar de novo, o Ministério Público atualizado que pague, que tem o dinheiro, que paga. Agora, se não tiver vereador, não vamos jogar a população contra nós, vereador de oposição, que a gente sempre, a gente foi vereador de situação, que diga, hoje nós estamos divididos, a oposição e situação, infelizmente, que era para a gente estar todo mundo junto. Não é, Rinaldo? Como se diz, se for o direito de pagar esse dinheiro, eu voto sem vez. Agora, se o Tribunal de Contas não permitir, se o Ministério Público não permitir, aí, amigo, infelizmente, a gente tem que votar contra. Porque não pelo povo, porque o povo merece sim, principalmente o pessoal da linha de frente. A gente faz o quê? A gente faz pelo povo. Mas você faz o que não pode? Contar é o critério. E se você votar de novo a indicação, Bruno, e o Tribunal de Contas, o assessor jurídico, disser que pode, que tem, que a prefeitura tem o dinheiro, eu voto dez vezes. Eu sou da verdade. Eu não quero, eu não quero enrolar o povo, nem enrolar a mim mesmo. Eu quero ser sincero. Isso, se tiver de pagar, se tiver o dinheiro, pague. Agora, se não tem, não pode, não adianta, né? Porque, infelizmente, tudo pra vocês pode. Mas não sei, pode e ninguém paga. E, e fazer um pedido aqui, seu presidente, eu queria fazer um pedido aqui à nossa prefeita do município, a prefeita Débora Almeida, que ela tem, tem o poder como prefeita do nosso município, que da mesma forma que a polícia fechou o comércio de nossa cidade, né? Impediu do pessoal trabalharem, que, como é que se diz, organizem, que deixem o pessoal trabalharem, que bloqueiam as portas de entrada. Depende da loja, se tiver de entrar, faça a quantidade de gente igual o Caruaru tá fazendo, certo? O Caruaru tá se fazendo desse jeito, o pessoal é atendido fora da loja, tem loja que permite entrar, você abre a lenda, dois, três, o resto fica lá esperando, porque pior do que isso, é a fila da casa lotérica. não pode, não pode, e como é que se faz uma filha dessa? Não só é em São Bento, é em todas as cidades, mas ela tem o poder em São Bento como prefeita, deixa o comércio trabalhar, porque daqui a pouco, conclui a salvação, o comércio não tem como fazer. E outro, para concluir, e também, seu presidente, olha aquele loteiro, deixa esses loteiros trabalharem, tem uma fiscalização, tem, eu volto para o Caruaru e eu vejo, o Caruaru tem as barreiras sanitárias, eles param a gente, eles dizem como a gente tem que trabalhar, trabalhar de máscara, não andar com o carro cheio, para não ir muita gente perto do outro, andar com álcool em gel, porque esses loteiros, 600 reais, não tem como você pagar a prestação de carro não, seu presidente, é um apelo que eu peço para a prefeita do município, ela tem o poder para isso, e quem manda o município é ela, e tem o poder de chegar junto à polícia e deixar esse pessoal trabalhar. Vamos começar? Vou concluir, seu presidente. Oi, quero agradecer a Teminha aí, secretária de agricultura pelos tratores que foram feitas na ação de terra, muito obrigado a Teminha, vamos olhar as estradas ali, os cadeirãozinhos em Caíba, e agradecer a gente a ajuda pelo trabalho bonito que a secretaria de infraestrutura está fazendo ali. Agradeço a vossa excelência. Senhor presidente, muito obrigado, um abraço a todos. Vereador Léo, vossa excelência tem a palavra. Quero cumprimentar o senhor presidente e demais colegas vereadores, a vereadora Cícera, cumprimentar também a toda a população sombretense que nos acompanha no dia de hoje, nesta nona sessão. Senhor presidente, eu quero nesse momento iniciar meu pronunciamento falando de uma consulta que fiz ao portal da transparência do município, aonde lá consta de recursos que chegaram nos cofres do nosso município até o dia de ontem, chegaram em nosso município, chegaram em nosso município aproximadamente 42 milhões e meio de reais. Montante esse somado de todas as receitas que chegou nos cofres do município. Se comparado esses valores que chegaram até hoje com o ano passado, nós temos um acréscimo de mais de 1 milhão e 600 mil reais, segundo informações contidas no portal da transparência do município. Ou seja, não houve nenhuma queda de recursos nos cofres do nosso município, pelo contrário, houve um aumento demonstrado aqui no portal da transparência. E quero também falar desse recurso que tem aqui, senhor presidente, quero destrinchar quanto ao Fundo Nacional de Saúde. se considerado os cinco meses do ano de 2019, chegou em nosso município 2 milhões e 443 mil reais. E se comparado ao mesmo período desse ano de 2020, chegaram 3 bilhões e 453 mil reais. Ou seja, não diminuiu receita do Fundo Nacional de Saúde, pelo contrário, houve um acréscimo de 1 milhão 10 mil e 500 reais aproximadamente. Então, fica claro, pelos portais da transparência, pelos recursos lá informados, tanto do município como do governo federal, governo estadual, houve um acréscimo de receita no nosso município. E montantes esses, de forma, diga-se aqui, de passagem significativa, não existe nenhuma desculpa do município em não efetivar as ações necessárias que precisa tanto nesse momento de Covid-19 para que o nosso município possa, de fato, ficar livre desse coronavírus. Quero, diante desse recurso aqui apresentado, senhor presidente, orientar o município. Sabemos que todos os municípios precisam de fazer testes em um número grande para atender a nossa população, mas sabemos também que é difícil. Mas quero trazer aqui para um conhecimento do município que a clínica, o laboratório Monserrate está disponibilizando a partir de hoje testes rápidos no valor de R$ 250,00 e o resultado sai em um dia. Ou seja, o recurso tem, a clínica do laboratório também tem no nosso município, sabemos que não precisa daquela burocracia toda de licitação para se contratar. que o município se direcione a esse laboratório ou outros que venham a oferecer para fazer esses testes que são de fundamental importância. Como o vereador João Medeiros falou no seu pronunciamento, nosso município para fazer 400 testes como citou aqui da síndrome gripal e da síndrome gripal que já estava monitorando e foi todos restabelecidos sua saúde, senhor presidente. se a gente pegar aqui esses 400 arredondando esse número de 400 multiplicado por 255 reais que é cada teste custa. Nós teríamos aqui que gastar o município apenas 100 mil reais para testar todos esses pacientes. Então, parem a tua administração, parem de dar desculpas e sarrapadas sem contexto, sem sustentação, porque diante do que apresentei aqui, contido nos portais da transparência do município, tem dinheiro suficiente. Vamos a eles. Nós temos aqui o coronavírus no portal da transparência há um equívoco, tem 267 mil, faltando colocar os 750 mil das emendas parlamentares, mais os 100 mil da Câmara, que somado a esse recurso dá 1 milhão e 37 mil reais destinados ao coronavírus. O nosso município até hoje gastou desse montante apenas 259 mil 872 reais e 39 centavos com ações no combate ao coronavírus. Se considerado a um montante que chegou, tem um saldo de 777 mil 567 mil reais. Então, o município deve se planejar de forma melhor, porque a pandemia a cada momento só cresce. Quero trazer também aqui um dado importante, senhor presidente, e uma comparação. O município de Petrolina hoje tem 135 casos de coronavírus, com uma população de 217 mil habitantes. Se considerar dessa população e a gente dividir aqui para ação Beto e Luna, o nosso município era para estar, se comparado aos casos de coronavírus mediante a população lá, que é um caso a cada 1.608 habitantes. Se comparado com o São Bento, o São Bento hoje era para ter, comparado com Petrolina, apenas 37 casos, onde temos 67 casos confirmados. Infelizmente, hoje vai aumentar, porque vem numa crescente. Então, o município é chegada a hora de descruzar os braços, fazer ações efetivas de combate ao coronavírus, que é as que estão sendo feitas se a gente comparar com qualquer município do estado de Pernambuco é insuficiente e os casos só tendem a crescer. Então, seu presidente, diante de tudo isso que falei, quero também falar aqui e fazer uma defesa do vereador Bruno Braga quanto ao que ele apresentou na reunião passada. Se falar que se a justiça permitir, a gente não, a gente faz. Isso é só discurso da boca para fora, porque me lembro bem que em 2013 não podia se criar a despesa do nosso município e a prefeita mandou um projeto de lei criando uma secretaria, essa secretaria era para o marido dela e eu voltei contra e disse aos senhores vereadores que hoje critica o vereador Bruno Braga que não é permitido por lei e eles em nenhum momento disseram isso e votaram a favor. Agora, quando é um vereador de oposição que apresenta o bem para aqueles profissionais que estão ali na linha de frente dando sua vida, se dedicando para salvar vidas, esses sim salvam vidas diferente do que a prefeita prega, porque esse governo aí é o mesmo governo que vinha aqui fazendo campanha com a barragem desde 2003 que só foi promessa e não foi concluída. Então, senhor presidente, quero encerrar meu pronunciamento aqui dizendo à população somente do UNA. Dinheiro tem falta efetivar esse dinheiro para ser bem aplicado para que um povo somente não venha a sofrer e perder suas vidas. Muito obrigado a todos e até daqui a pouco. Agradeço a vossa excelência não tendo mais ordem do inscrito vou fazer uso da palavra e começar o tempo e dizer a vossa excelência com muita tristeza hoje que a gente recebe a notícia do falecimento de Fatma do seu Geraldo e quero deixar um abraço fraterno meus sentimentos a Toinho a Rudinho a Glaudinho a Michele a Catarina Genale Queixinho dizer que essa doença vem fazendo vítimas história no município no estado no Brasil no mundo e precisamos conviver com isso com muita cautela mas nessa data de hoje perante várias discussões pertinentes nessa casa legislativa que estamos aqui para isso para defender para lutar brigar pelo bem comum do povo de São Bento do UNA está nos escutando nessa data de hoje pela Rádio São Bento FM Speed Santa FM pelo site da Câmara Facebook Facebook a Grécia TV todos os meios de comunicações que está sendo dada nessa sessão remota mais uma novidade para essa casa legislativa e volto a dizer vamos ficar na história no livro de história do Brasil do Pernambuco e nossa cidade para esse momento que estamos passando primeiro eu quero falar sobre o requerimento do vereador Nilton que ele falou muito bem sobre a rede de água do Espírito Santo que o vereador Pachequinho contrapôs e eu tenho o prazer de fazer parte dessa história da Vila do Espírito Santo tanto como a primeira ambulância que chegou naquele município naquele distrito a Vila do emenda parlamentar do deputado de Moraes está ajudando muito aqui na Vila isso é um prazer ter participado junto com os colegas vereadores e também a rede d'água que faz mais de um ano que os canos estão à disposição lá na exposição então o deputado Diogo Moraes pergunta Alô Travô Voltou? Deputado Diogo Moraes pergunta sempre como é que anda o andamento da escavação da obra porque a luta que ele teve perante a Compesa para conseguir essa incanação para Espírito Santo foi muito grande o volume de recursos é alto e ele conseguiu isso e ficou na história de São Dento e da Vila do Espírito Santo e essa parceria me lembro muito bem que eu peguei o projeto mostrei a verenda do Pachequinho a prefeita Débora na época para ela fazer essa parceria prefeitura e Compesa e o que eu escutei foi que quando tivesse as barragens cheias no momento oportuno ia fazer e graças a Deus esse momento oportuno chegou e espero que faça para ficar na história da Vila do Espírito Santo uma encanação completa e bem feita para aquela vila e eu fiz parte dessa história parabéns ao povo do Espírito Santo parabéns ao deputado Diogo Moraes que vai ficar na história da Vila do Espírito Santo e se Deus quiser vamos abrir as torneiras e tomar banho naquela encanação quero também aqui falar sobre a indicação do vereador Bruno Braga e dizer que a intenção todos os vereadores aqui sabem que a intenção foi em medida de auxílio eu acredito que a repercussão foi muito grande no grupo político da situação não foi intenção nenhuma jogar contra a população a intenção foi ajudar a população agora teve uma reclamação muito grande acho que do poder público como fazer isso porque eu conversei com o vereador Ivanildo e o vereador que tem um pouco de pensamento sem escutar a atual prefeita sabe que é um auxílio emergencial essa casa legislativa como deixou a dizer aqui que quer jogar não o auxílio emergencial pode realmente gratificação aumento não pode a questão na redação e o autor da indicação já disse isso na sua fala certo o auxílio pode igual a concessão não pode uma concessão não pode um auxílio não vamos discutir esse mérito porque na indicação estava gratificação aumento realmente gratificação e aumento não pode agora auxílio pode agora se é 600 se é 500 se é 200 se é 100 se é 1000 aos cofres da prefeitura os cofres públicos é que no projeto que quem vai elaborar é o poder público é quem vai dizer como é que pode agora não adianta jogar também dizer que quer jogar contra o povo esse auxílio está sendo feito não digo em todos os municípios brasileiros mas muitos municípios foi pedido pela câmara e sem ser pedido pela câmara teve um prefeito ou a prefeita que automaticamente já mandou para a câmara para ser votado então vamos entender bem o que é que a indicação do vereador Bruno Braga quer que é um auxílio ele está pedindo na indicação dele 600 e a indicação não é uma imposição é um pedido que nós estamos fazendo isso nessa casa legislativa como se pedimos o dia a dia então os vereadores da situação que escutaram o secretário ou a própria prefeita dizendo que é para jogar não a prefeita podia muito bem mandar isso para a câmara com os cofres porque quem sabe é ela o que pode mas essa casa antecipou então vamos parar com esse debate de dizer que quer jogar não nós estamos fazendo nosso papel como outras câmaras legislativas estão fazendo o papel deles também que é fazer um pedido ao poder público municipal elaborar um projeto da maneira constitucional e mandar para casa quem vai elaborar esse projeto meus senhores e minhas senhoras é o executivo a câmara apenas está pedindo fazendo um pedido não é uma imposição então os funcionários públicos hoje que estão nos discutindo o que pode e o que não pode pode como auxílio emergencial por conta da coronavírus na redação do projeto vai botar bem direitinho e o que o vereador Bruno Braga fez apenas foi um pedido se teve na redação o equívoco em termos de gratificação ou salário isso aí muda no projeto não precisava fazer soba ou oba a própria prefeita mandava o projeto como auxílio então vocês entendam muito bem isso você não está polemizando uma coisa que não tem necessidade a prefeita podia dizer que pedido bom agora não pode como salário nem como gratificação vamos ver isso aqui como auxílio então vamos nos unir realmente e o que foi aqui consertar quero agradecer a vossas excelências e passar agora nesse momento não tenho mais nenhum inscrito para a ordem do dia meu muito obrigado passo a a ordem do dia na ordem do dia tem sobre a mesa presidente excelência individual requerimento eu vou ler individual e colocar a votação individual com destaque não é isso? com destaque eu queria que abrisse qual? abrisse o microfone para todos os vereadores quando eu estivesse pedindo e pronunciando pronto veja bem vamos fazer como estamos fazendo até agora com muito bem com muita educação dos seus vereadores quero parabenizar como estamos conduzindo nessa sessão e os senhores vereadores mais uma vez deixar de público esse agradecimento pela condução e pela aceitação dos senhores vereadores como está sendo conduzido graças a Deus está dando tudo certo até esse momento e vou pedir aqui a comunicação para deixar aberto todos os microfones agora que levante a mão para falar para poder eu poder comandar eu quero o vereador Avalido Cavalcante líder do governo quer o destaque e qual indicação colocar para votar de separado todos separados todos separados eu queria quando eu for falar que os outros vereadores escutassem ah não escutar escuta excelência todos estão escutando quando está aberto fica sem falar mas todos escutam o projeto de resolução 02 de 2020 que dispôs sobre a instituição da comissão especial fiscalização e transparência da mesa diretora vai para a comissão de construção e justiça está sendo para a comissão construção e justiça quero reiterar e aproveitar que os membros das comissões entrem em contato com a secretaria que a secretaria já está entrando em contato de vossas excelências para agilizarmos o parecer dos projetos que já estão nas comissões então eu peço para agilizar isso tem um projeto muito importante aí do executivo está na comissão então eu peço que a comissão se reúna para dar o parecer e retornar esse plenário a indicação 054 do vereador Pachequinho que pede que seja feita a terraplanagem na estrada da Vila do Espírito Santo o autor o autor quer se pronunciar não o vereador não então coloque discussão não tem o que querer discutir coloque votação quem votar a favor permanece como se encontra aprovado indicação 55 do vereador Nilton da Rádio que indica a gerência regional da Compesa eu peço aqui ao vereador Nilton da Rádio abra o microfone por favor vou abrir o microfone aqui um momento vereador Nilton da Rádio que vossa excelência no pronunciamento vossa excelência disse que era a presidência da Compesa aqui na indicação está para regional então fazer uma retificação né excelência vou abrir aqui vereador pode falar vereador você pode colocar para regional mas bota os dois certo eu para a presidência da Compesa eu sou presidente então a retificação aqui o vereador Nilton da Rádio para a gerência regional e para a presidência da Compesa é que possibilidade de ser retirada a rede de água entre o município somente do Espírito Santo levando em consideração que as barragens não vai ficar na comissão o vereador o microfone aberto a gente está escutando vossa excelência por isso que eu peço silêncio a todos está em discussão o autor do vereador Nilton quer discutir? não tudo bem é só que eu vou dar uma palavrinha depois que aprovar você tem que ser o primeiro seu presidente o microfone está aberto aí eu vou ter que desligar todos os microfones quem quiser falar aí tem que levantar a mão seu presidente eu peço o senhor envia esse eu sei que vocês tem gente para isso e competente o mais rápido possível já que eu sei que no momento com essa pandemia não vai ser rápido a questão dessa obra agora só que enviar o mais rápido possível porque dá para dá para se fazer dá para se fazer não é isso? e seu presidente eu estou muito preocupado veja a questão veja a situação que está hoje quando terminar essa reunião aqui agora eu já vou sair direto para a Galinha para fazer uma transferência para uma pessoa o negócio é sério obrigado excelência veredor Pachequinho que é a palavra breve excelência vou falar no requerimento como é que eu queria dizer que é desnecessário esse requerimento como a vossa excelência entende muito bem o que eu estou falando buscando eu quero dizer o vereador Newton já tem uma é porque já faz mais de um ano e entrar em contato com a prefeita ele é um convênio uma parceria o presidente da casa sabe muito bem que a prefeita que a prefeita assinou um convênio município e estado onde o município vai escavar a rede e a compesa coloca o que é essa parceria e o que falta vereador é um acordo entre o município e a compesa agora porque os canos já estão liberados está entendendo não sei se tem condições de eles ressalhar essa rede agora realmente nós estamos precisando da água aqui o mais rápido possível que foi o meu o meu objetivo esse tempo todo trabalhar junto como eu falei antes o gerente vai vir ver os canos a quantidade de canos que tem e entrar com acordo com a prefeitura para fazer a reescavação da rede é isso que eu quero esclarecer o gerente que o problema já está envolvido só falta um acordo entre o município e a compesa em Bajardim para escavar a rede muito obrigado agradeço a vossa excelência e eu quero dizer aos senhores vereadores não sei se vocês estão notando realmente a gente está notando mais uma vez é o horário já está começando a cortar então vamos ser breves nas comunicações vereador Nipo a vossa excelência já falou vou passar a palavra para outro quem quer falar e mais vereador vereador João Medeiros depois vereador Luciano breve por favor se não a gente não encerra a sessão porque a raiva do sinal da internet serei breve senhor presidente a questão da água de espírito santo eu digo já de antemão senhor presidente que será feito uma avaliação pelo governo municipal qual será melhor para eles devido ao ano eleitoral que estamos se essa liga de espírito santo render eu vou dizer isso com toda sinceridade se essa ligação esse estudo essa efetivação da água de espírito santo render algum mérito a vossa excelência vereador André Valença ao nobre deputado estadual Diogo Moraes eles não irão fazer eles irão continuar abastecendo espírito santo o caminhão pipa que é o que dá voto certo senhor presidente isso aí é notório eu já sei e digo de antemão vai ser feita uma avaliação se eles verem que eles terão algum êxito aí eles vão tentar botar um encanamento daqui para espírito santo se não se o mérito de alguma de alguma forma e eu digo assim de passagem é mérito de vossa excelência vereador André Valença Diogo Moraes e outros que compõem o grupo que apoiaram Diogo Moraes que esse mérito seja do deputado Diogo Moraes e daqueles que apoiaram aí certo se eles verem que esse mérito vai vai refletir em vossa excelência e nos demais eles não vão fazer vão continuar abastecendo espírito santo com o caminhão pipa muito obrigado senhor presidente agradeço a vossa excelência passar a palavra ao vereador Luciano vereador Luciano senhor presidente está me ouvindo estou ouvindo senhor presidente sobre o requerimento de nosso colega Nilton da Raio e como Pachequinho também vem correndo atrás dessa água eu discordo totalmente do vereador João Medeiros que queira ou que não queira essa água vai sair com fé em Deus que tem a água vai ter a disponibilidade da prefeitura e vai ter o mérito nosso mérito seu mérito meu mérito de é assim do queijo mérito de Neide do deputado Tiogo Moraes tá aí os canos tá assim água tem tem e por que não fazer essa encanação do Espírito Santo mais uma vez são minhas palavras agradeço mais algum vereador não tem nenhum que eu quero fazer vereador Rinaldo aqui estou vendo aqui aumenta excelência pode falar boa tarde né povo Zufi principalmente povo de Espírito Santo só um jeitinho aqui eu é bom para o Espírito Santo é bom é maravilhoso até acontecer isso mesmo é maravilhoso mas e aí e o voto de caminhão d'água você acha que eles vão querer? eu acho bem difícil e se fizer esse negócio mesmo aí é por causa do deputado Diogo Moraes quem apoiou Diogo Moraes aí se eu não me engano foi assim do queijo vossa excelência Trevalença e vossa excelência Neide do hospital agora só que tudo Luciano Luciano também apoiou? apoiou Luciano de Deda? sim a Maria apoiou Diogo foi a pergunta prefeita foi? Jesus concluiu excelência aí meu amigo eu vou dizer uma coisa viu eu acho que ele não vai querer não como é que vão pegar as votas lá de caminhão d'água do curso que ele sabe se botar água pra lá não vai ter mais vota de água não só você vota de outra coisa viu mas eu queria que fosse verdade isso mesmo o povo daquela vila ali não ficar precisando mais de caminhão d'água do meu pé se humilhando e tome foto e o homem é o rei eu queria que acontecesse isso tá certo? agradeço mas é o governador e o vereador o vereador o vereador o avanil o líder do governo que vereadores de um pensamento pequeno né é a minha nossa o João Bedeiros e o Rinaldo parece que diminuíram o pensamento reduziram muito o cara ter que escutar isso da cabeça dos vereadores de dois vereadores é muito difícil viu ter que escutar isso vereador que sempre deu assistência àquela vila e a vila da Pedro foi Zé Almeida colocando água pra aquele povo e mais do que nunca ele vai dar assistência sim em fazer a escavação da tubulação da água para a vila do Espírito Santo porque ele só quer o bem da população Zé Almeida prefeitura só quer o bem da população diferente desse pessoal que pensa pequeno que quer aproveitar de tudo pra fazer politicagem eita dos areadores do pensamento pequeno meu presidente um abraço agradecendo a vossa excelência não tendo mais que fazer uso bota em votação quem votar a favor pergunte-se como se encontra aprovado indicação 056 da autoria do vereador André Valença pede ao poder público municipal que seja feita a manutenção das seguintes localidades a estrada povoada da Pimenta estrada que dá acesso ao Sintipoera estrada que dá acesso ao Sinti Sudré estrada que dá acesso ao Sinti Basílio está em discussão eu quero discutir como autor saber e ter a consciência que por conta das chuvas graças a Deus todo o nosso município estragou as estradas mas nós estamos aqui como vereador para fazer um pedido como eu disse é um pedido se vai fazer hoje ou amanhã ou depois de amanhã quem diz é o poder público municipal as pessoas que falam que não querem nem que a gente peça aqui está ficando difícil nós como vereador temos a maneira de pedir eu não estou dizendo que é para fazer amanhã certo agora a população me indaga me para e pede André pede para fazer as estradas André pede para fazer as estradas então eu estou dando satisfação ao povo que me cobra ao povo que me paga ao povo que tem em consideração o meu mandato então é isso que eu quero justificar eu não estou dizendo que é para fazer amanhã eu estou pedindo para ser feito então deixando isso bem claro porque parece que está incomodando até a nossa prerrogativa de ser vereador que é fazer os pedidos ao poder público municipal então quero deixar isso bem claro continue discussão não tem o que querer discutir vai discutir o vereador Luciano de Dada senhor presidente o senhor o senhor como presidente dessa casa o senhor entende muito melhor do que eu o senhor já tem um bocado de ano de política aí mas não leva para esse lado não senhor presidente o senhor sabe que hoje a nossa prefeitura só tem uma máquina uma máquina para se trabalhar nesse município todinho e como o senhor sabe o município da gente é enorme mas vai chegar a hora de fazer como o senhor que é vereador de abosição pede o povo lhe pede e o senhor está fazendo esse pedido agora eu também tenho e estou esperando mas vai ser feita todo o nosso município mas a gente já sabe que é de antes que vem desse jeito choveu, choveu estragou todas as estradas quando o pessoal quando o pessoal quer que é todo mundo de uma vez mas não faz de uma vez são minhas palavras eu perdi continuo a discussão não tem que valendo o Rinaldo nossa excelência quando nós cobramos estrada no nosso município é porque o povo precisa se o povo não precisasse a gente não estava cobrando não a gente tem que cobrar ele mesmo entendeu e dá um parabéns aqui ah, os máquinas eu trabalho nas máquinas principalmente Igor e Maguinho eu vejo a dedicação deles e eles quando botam a máquina na estrada eles trabalham com amor a sua profissão e quando nós pedimos uma coisa dessa é para o povo o povo que mora nos sítios porque o povo não tem uma estrada feita no nosso município rapaz aí quando nós pedimos não, só tem uma e só vejo as máquinas na região ali e nessa região aqui abandonada e nessa entendeu se o direito também é abandonado o outro canto é abandonado aí a máquina só vai para o canto só, ela não devia para o outro lado não tem que fazer no município todo e não quer saber não como é que faça não não tem o dinheiro tem que fazer tá certo continua a discussão não tem que era para vale 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 adonilto eu quero discutir rapidinho aqui eu volto a favor do seu requerimento e nós sabemos que tem muitas estradas para ser feita no município veja bem ou o senhor bota o pessoal para votar rápido ou a internet vai cair não está travando verdade ou faz rápido ou vou ter que sair vereador avanindo presidente todo requerimento que seja por bem da população deve ser acatado e aprovado nunca chegou ao ponto de vereador não poder solicitar pelo contrário solicitação que possa ser feito que tenha a vontade de atender a população com a necessidade que possa ser atendido agora você querer fazer politicagem com coisas que não podem ser atendidas é diferente as máquinas estão trabalhando na estrada do Gama a patroa e tem um bocado de máquinas trabalhando na estrada que liga Minador Minador a Una do Simão e também a Maniçoba dos Soares tem várias caçambas trabalhando nas estradas e se Deus quiser nós vamos já já conseguir recuperando as que estão piores no nosso município voto no requerimento e pode pedir o que for para o bem da população o senhor presidente que possa ser atendido não pedir para fazer politicagem baixa algum vereador não tem mais quem queira discutir coloca votação quem votar a favor eu não consigo com outro aprovado indicação 57 do vereador Cid Cleide do hospital pedindo ao poder público que seja feita uma passagem molhada na Unicim e votou 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 agora precisamente no riacho de Zé Miúdo pode discutir o autor quer discutir o autor quer discutir levanta a mão o autor vai discutir se ativar está ativada a excelência essa indicação eu falei a respeito de uma forma verbal na reunião anterior e logo em seguida eu liguei para a Dijailda e ela vai autorizar a compra do cimento e do material para fazer a cabeça das pontes falei com o Zé Almeida e ele vai botar o material barro haja visto que aquela população há tempo que vem pedindo e está bem estreita a ponte quando estava tendo aula os outros estavam rodeando e não estavam passando por lá e realmente tem que botar umas boelhas tem que fazer um serviço bem feito então por isso aguardando esse material e se Deus quiser em breve estarem realizando e concluindo esse trabalho com a graça de Deus continua a discussão não tem o que queira discutir coloco votação quem votar a favor perguntou se contra aprovado indicação 58 do vereador Leo da Ação Social pedindo a Prefeitura Municipal que seja feita uma contratação de forma urgente de agente de saúde para as áreas descobertas do município está em discussão o vereador quer discutir vai discutir o autor seu presidente o requerimento que ora apresentei para a sessão de hoje visa em que o município possa analisar as áreas do município onde lá não existe agente comunitário de saúde levando em consideração a pandemia que vivenciamos e a necessidade de agentes de saúde na localidade descoberta onde é de conhecimento de todos que os agentes de saúde são responsáveis para fazer o monitoramento daqueles pacientes que se encontram com síndrome gripal dentre tantas outras funções de extrema importância para a nossa população então apresentei esse requerimento no intuito de levar a população um profissional que esteja mais próximo deles para assim efetivar esse atendimento nessa área de saúde peço a compreensão de todos os padres vereadores e vereadoras pela aprovação e chegada a atual gestão o requerimento a indicação aprovada e faça um estudo e veja a possibilidade de contratar em caráter de urgência muito obrigado senhor presidente continue a discussão não tem quem quer discutir vereador Sid Clay pode discutir excelência eu concordo com o que Léo colocou sobre a contratação e também da forma como ele se pronunciou se realmente o município faça o estudo e se possa e se tenha como pagar porque na verdade tem muitas áreas descobertas mesmo muita gente se aposentou e tem muitas áreas descobertas então se for possível se puder contratar se puder pagar eu acho mais do que justo continua a discussão não tem quem querer discutir vereador João Medeiros João Medeiros travou tá voltando uma meta vou falar agora pronto senhor presidente eu não ia nem falar mas me dão inspiração para eu falar o requerimento a indicação do vereador Léo muito pertinente porque os agentes de saúde são aqueles que estão mais próximos do povo aí o vereador vem dizer se puder pagar senhor presidente estão chamando o povo de que hoje nós temos senhor presidente eu diga-se por baixo mais de 300 contratos cancelados anulados no nosso município e como é que o vereador vem dizer se tem condições de pagar sabe é aquela síndrome da miséria senhor presidente querendo a todo custo que o povo acredite que não há dinheiro na prefeitura de São Beto tem dinheiro sobrando na prefeitura de São Beto o dinheiro está represado senhor presidente porque não se paga empregados os contratos foram anulados não se paga posto de combustível a conta caiu para 10% e olhe lá senhor presidente porque os ônibus não rodam as escolas estão fechadas é conta de energia economiza com energia economiza com água economiza com combustível economiza com servidor público porque dispensaram as gratificações foram tiradas aí vem o vereador dizer se tiver condições de pagar senhor presidente parece que essas pessoas esses vereadores acham que o povo é bobo que o povo não sabe das coisas muito obrigado presidente eu desço vou ser breve vereador Bruno Braga depois vereador eu peço eu peço para ser breve porque você está vendo que está caindo muito a internet seria do Bruno Braga senhor presidente quero parabéns ao vereador Léo da ação social o ano de 2018 no primeiro período eu fiz esse requerimento pedindo a contratação de agência de saúde nas áreas descobertas até agora muitas áreas continuam dessa forma diante dessa pandemia é muito importante que todas as áreas estejam assistidas pelo agente comunitário de saúde diante da importância que o agente de saúde tem na família nos bairros e que se faça um estudo das localidades onde está tendo mais casos de coronavírus essa localidade que se identificou mais casos tem lá um agente de saúde que está sendo realmente acobertado a gente tem consultado muitas tem agente de saúde e alguém testou positivo que o agente de saúde faz uma comunicação mais clara faz um aponto para a secretaria de saúde então a importância é muito grande desse agente de saúde é bom que se faça essa verificação onde é que está tendo mais casos a área onde tem mais casos tem de fato pessoas com covid-19 então se não tem vamos colocar ali então vamos substituir vamos conversar com alguma agente de saúde se pode nesse momento de pandemia deixar aquela área vir para essa área ou se pode realmente fazer aí contratos eu acredito que são 11 ou 12 áreas que estão descobertas eu acho que o município tem condições de manter o salário desses profissionais fazer esse contrato também a critério emergencial para que se possa fazer a cobertura de todas as áreas do nosso município então parabéns vereador Léo por isso espero que a secretaria de saúde tenha como fazer isso porque condições de pagar nós entendemos e sabemos que tem e tem condições de fazer até muito mais do que isso que se está pedindo muito obrigado posso? vereador Vanildo eu escuto cada vereador vejo o pensamento do vereador João Medeiros o dinheiro do combustível que é o dinheiro da educação do Fundeb que não pode ser mexido ele já está falando esse dinheiro para pagar agente de saúde e vereador que não sabe como é que se gasta o dinheiro do município vereador tem que se informar mais para quando fazer o discurso não está caindo em contradição agente de saúde claro que necessita já faleceu vários agentes de saúde em várias localidades já se aposentou sabemos que tem várias áreas descobertas é um trabalho bem feito e todos os agentes de saúde de São Bento é o que vive à frente junto com a população para vacina para tudo quanto é de necessidade no problema de saúde da nossa população só que o programa do agente de saúde é um programa do governo federal então quando o vereador Léo diz vamos ver a possibilidade ele tem razão que vamos ver a possibilidade se pode ser contratado para incluir no programa do Pax mas o vereador João Medeiros já quer tirar o dinheiro do óleo dos rontos que estão parados para pagar a gente de saúde e vereador para não saber que o dinheiro do Fundeb não pode ser gasto com outra coisa o dinheiro da educação só pode ser gasto com educação vereador infelizmente eu tenho que dizer isso a vossa excelência acho louvável acho louvável o requerimento agora tem que se analisar as possibilidades como é que pode ser o contrato se pode ser um contrato sem depender do governo federal ou se não pode acontecer eu voto sim é necessário a gente de saúde vereador Rinaldo senhora excelência é breve o som está ruim Rinaldo o seu som está ruim muito ruim não está ruim e agora está ruim excelência é o seu fone aí é o seu fone deixa no fone melhorou pronto agora deixa eu dizer uma coisa ao povo que se obedece o povo que se obedece tem alguns vereadores aí que me anteceder eu não tenho vergonha dizer que não tem dinheiro para o município rapaz fascista o povo não você está mentindo para a população mesmo rapaz tem uma vergonha rapaz como é que você tem um monte de mandato desse só puxa para o lado da prefeita rapaz puxa para o lado do povo rapaz você ganhou para defender a população o povo e foi para babar a prefeita ninguém na boca dela não rapaz tenha vergonha puxa para o lado do povo você tem oito oito mandatos eu não trago o mandato um dia de mandato eu tenho pessoas o seu tenha vergonha luto pelo povo o que ele botou aí foi o povo não foi prefeito não rapaz não rapaz me chama de burro me chama de burro sou burro mas luto pelo meu povo não luto pelas coisas erradas da prefeita e você tem que entender para o município está conversando rapaz o dinheiro chegando aí de rir rir de dinheiro rir e você está pedindo para a terra do povo é com o dinheiro do povo fazer que é você taram terra para dar o caminhão para dar o som fazer que é você também tenha vergonha rapaz excelência vou desligar o microfone já disse o que eu ia dizer obrigado vereador Pachaquinho diriga o microfone desse vereador imbecil isso é um imbecil não sabe nem o que diz Pachaquinho vereador Pachaquinho está sem som vereador está sem som agora vereador vereador Pachaquinho a Vânia e o teu menino estão falando muito aí vereador Pachaquinho ninguém está lhe escutando vereador vereador Pachaquinho infelizmente vossa excelência está prejudicada senhor presidente e agora? agora senhor presidente eu não ia nem falar mas vou fazer como vereador João Medeiro eu fui inspirado a falar seja breve a seleção quero parabenizar o vereador Léo pelo requerimento realmente precisa de agente de saúde há anos que está precisando é muito bom o requerimento quero parabenizar o vereador Sid Clay pelas suas colocações ele disse se tiver realmente condições o município pagar e ao mesmo tempo fico triste pela falta de conhecimento desse vereador João Medeiro em pensar que qualquer dinheiro só chega lá e pagar entendeu eu acho que o vereador João Medeiro ele tem que se preparar mais estudar mais principalmente o regimento da casa para quando chegar na reunião não ficar conversando besteira e passando bobagem na cabeça do povo que para pagar os agentes de saúde não é um contrato temporário para pagar de uma hora para outra não o contrato é definitivo e o município tem que ter condição de pagar não só é contratar e em seguida está atrasando o salário não fico triste com o vereador João Medeiro por falta de conhecimento ele se acha o bambambão dando a verdade mas um dos vereadores que tem pouco conhecimento às vezes quando vai falar nessa casa age na força para mostrar que é inteligente então vereador o conselho estude mais e saiba que o agente de saúde não pode ser pago por dinheiro de gasolina ou desses contratos que foram suspensos não os contratos vão ser voltados e como é que vai pagar os agentes de saúde se realmente o município tiver condição paga vereador não é dinheiro do combustível que vai pagar os agentes de saúde não aprenda mais para poder falar vereador João Medeiro vereador Diogo bom dia a todos esse requerimento nós sabemos que tem muitos cantos descobertos pelos agentes de saúde pela falta justamente pela aposentadoria que já teve de muita gente mas como ele falou aí como o Léo falou aí poderia ver e se teria a condição não essa questão de pagamento não mas se teria a condição de fazer essa contratação de urgência para atender essas localidades e eu vou além se não puder fazer as contratações pelo menos dos agentes de saúde mas alguém da área da saúde para atender essas localidades nessa pandemia para pelo menos saber e ter uma noção do pessoal que está se contaminando do pessoal aonde está atendendo esses focos então eu vou além se possível fazer essa questão também não sei se pode englobar aí no requerimento para fazer isso eu tenho o que discutir e o vereador vai discutir vereador vereador Léo que você já falou como autor do requerimento mas quer fazer alguma reeducação breve excelência senhor presidente eu como autor quero acatar a sugestão que o vereador Diogo deu o objetivo é que se tenha de fato um profissional do município da área da saúde para assistir essas áreas que estão descobertas então eu acato a sugestão do vereador Diogo que possa acrescentar o requerimento que seja contratado em caráter de urgência como eu coloquei agentes comunitários de saúde não podendo que se contratem profissionais que se disponibilizem pelo município profissionais da área da saúde para as localidades descobertas eu quero só somar as falas dos senhores vereadores e mostrar como está aqui na indicação como teve uma polêmica muito grande sobre a indicação do vereador Bruno Braga semana passada do mesmo jeito está hoje contratação isso aqui é a indicação isso vai chegar nas mãos da prefeita e a prefeita vai ver a maneira de fazer está entendendo então quero mostrar mais uma vez isso contratação gratificação não pode mas tem algumas especificações por conta do coronavírus que só a prefeitura municipal e seu jurídico sabe fazer então eu quero somar essa fala isso aí quem vai destrinchar para falar no popular essa indicação do vereador Léo é a prefeitura municipal como é que vai absorver essas pessoas para cobrir essas áreas então eu acho que a gente tem que ser bem claro aqui e a prefeitura municipal é que vai ver como fazer isso é pertinente o pedido do vereador Léo e a prefeitura veja como é que pode fazer isso da maneira que atenda a população que está desacobertada não tendo mais vereador a falar coloco em votação quem votar a favor permanece como se conta aprovado indicação 059 do vereador Bruno Braga que pede ao poder público municipal que seja repassado a esta casa legislativa as seguintes informações a quantos contratos foram suspensos no município B quais as funções que os membros ocupavam C em quais as secretarias estavam trabalhando D qual a economia gerada aos cofres públicos do município para suspensão dos contratos o autor quer se manifestar o autor vai falar sobre a indicação vereador Bruno Braga senhor presidente demais colegas vereadores população que nos ouve eu fiz esse ofício pedindo essas informações no dia 24 de março desde o momento que foram suspensos os contratos agora eu acho pertinente repetir e agora repetir com apoio da Câmara dos Vereadores porque nós no mês de março mês de abril e agora mês de maio já recebemos muitos recursos do Fundeb recursos esses equivalentes a meses e anos anteriores são recursos que não estão sendo usados para pagar os nossos profissionais em contrapartida eles estão ativos ativos inclusive até quando vai solicitar o auxílio emergencial diz que eles estão em atividade ativa no INSS se você fizer a consulta de um desses contratados você vai verificar lá que está a contribuição desses contratados porque o contrato está vigente suspenso por um decreto então nós queremos saber a economia que está sendo gerada para o município com esse dinheiro queremos saber a quantidade de contratos que foram suspensos de quais secretarias esses contratos foram suspensos sabemos que a maioria acho que 80 ou 90% são contratos da educação o dinheiro continua vindo todo mundo sabe disso o dinheiro continua chegando na conta da prefeitura esse dinheiro não está sendo utilizado inclusive até dinheiro de merenda dinheiro de transporte escolar também continua vindo de repasse federal para o município e nós não estamos vendo a prestação de contas devido a esse dinheiro você tem aí notícia que com o dinheiro dos precatórios vai se construir escola que com o complemento do dinheiro do Fundeb também vai se construir escola então queremos saber que a economia tem desses contratados porque entendemos que esse dinheiro é dos contratados é sim para honrar o contrato dessas pessoas que estão aí com o contrato assinado do dia 2 de março a 31 de dezembro então entendemos isso queremos essa transparência por parte da prefeitura e espero que se responda esse requerimento porque é muito importante tem muito dinheiro na conta do Fundeb muito dinheiro e os nossos contratados passam necessidade isso é um ato muito desumano desnecessário com os professores com os demais profissionais porque o dinheiro não deixou de vir o próprio vereador Ivanildo Cavalcante disse na última sessão que chegou o mês passado 2 milhões e 700 mil reais no Fundeb então nós temos dinheiro sim para honrar com esses contratos não se está fazendo com o intuito de juntar dinheiro na prefeitura e não está vendo o lado desses profissionais que estão aí passando de fato por necessidade nós aqui deixamos esse nosso pedido nossa indicação esperando que sejamos atendidos e respondidos nessa nossa indicação nesse nosso pedido que desde março que eu venho fazendo e não tenha adquirido resposta até o momento agradeço a vossa excelência continue discussão não tem nem vereador o que queira discutir vereador Pachequim quer discutir? vereador Pachequim quer discutir? esses contratos que foram suspensos eu não tenho toda certeza se esses contratos eles foram suspensos eu acho que o pessoal nem chegar a assinar o contrato eu acho que não foram suspensos eu acho que os contratos eles não chegaram a assinar eu acho que foi mais ou menos assim eu não tenho tanta certeza na próxima quarta-feira eu vou eu vou confirmar mas eu acho que esses contratos eles não foram assinados não suspensos não eu acho que não chegaram a assinar eu não tenho tanta certeza mas na próxima quarta-feira estarei falando sobre isso continua discussão não tem o vereador João Medeiros que eu discutei eu gostaria que os vereadores que forem falar antes levantassem porque eu vou vendo aqui e vou botar na ordem para não ficar em cima presidente é pertinente como sempre a indicação do vereador Bruno porque nós não sabemos de nada nós não sabemos quantos contratos foram suspensos o valor da economia desses contratos nós não sabemos os vereadores não sabem de nada simplesmente os vereadores não sabem de nada eu quero dizer ao sabe tudo Pachequinho que foram assinados os contratos sim viu Pachequinho tá bom Pachequinho foi assinado eu sei que você sabe de tudo você é um estudioso demais mas já foram assinados os contratos viu os profissionais da educação os professores e outros motorista de ônibus e outros foram assinados e quando eu falei aqui presidente da economia da economia que é feita é em tudo senhor presidente eu citei ônibus não foi pra dizer que o dinheiro do óleo do ônibus vai pagar o agente de saúde não eu citei fazendo como um todo que de todas as esferas de todos os lados a prefeitura de São Bento tem feito a economia então dizer que não tem condições de pagar a um agente comunitário de saúde é uma falácia é uma conversa assinada o requerimento é outro entendeu senhor presidente mas é eu estou falando dos contratos senhor presidente entendeu mas o requerimento do agente de saúde foi outro pronto então o que acontece senhor presidente é pertinente nós queremos saber se exalta tanto a transparência se exalta tanto a transparência desse município quando não há transparência nenhuma é uma falácia é uma conversa fiada os vereadores nem em situação nem de oposição sabem de nada o presidente eu peço ao líder da situação vereador avanildo faça uma lista aí avanildo e responda isso aí a Bruno Braga eu lhe desafio de hoje a oito responda quanto foi economizado quantos contratos foram suspensos e as demais indagações feitas pelo vereador Bruno faça isso vereador você não é o dono da verdade você não é o homem honesto você não é o homem sabe que fica até com pena quando a gente fala aqui então faça isso aí vereador mostra a gente aí onde sua prefeita está guardando dinheiro que está sendo economizado com a suspensão dos contratos muito obrigado presidente a vossa excelência vereador avanildo líder do governo o vereador João Medeiros ele cai em contradição demais cara tem o cara que diz todo dia que tem muito dinheiro aí ele faz um pronunciamento agora diz que não sabe de nada não sabe quanto tem não sabe os contratos aí eles caem em contradição para vocês ver como eles passam informações erradas para a população há semanas atrás ele faz live dizendo que o dinheiro da educação aumentou que o dinheiro do Fundeb não caiu me chama de mentiroso aí agora ele diz que não sabe de nada que os vereadores não tem informação de nada aí eu não entendo onde esse vereador quer chegar o Fundeb do mês de fevereiro para esses dois meses para um mês caiu 1.019 e para o outro mês 1.070 estou discutindo o requerimento não só quero dizer que a fala de Vossa Excelência foi prejudicada no bom tempo e também dizer que sobre a resposta do vereador Romendeiro é o que tem dentro do requerimento fora o recurso fora a história sim Excelência ele não sabe de nada ele diz que não sabe de nada que o vereador nem sabe de nada aí agora já está dizendo que tem muito dinheiro aí eu não entendo o que esse vereador sabe e o que não sabe ele cai em contradição demais do que ele fala eu acho que ele só quer jogar a população que tem o dinheiro sem existir o dinheiro está acontecendo com os vereadores da oposição jogando que existe dinheiro no município todos os municípios do país estão com dificuldades e grandes dificuldades o nosso país está com grandes dificuldades aí só são ver que tem dinheiro eita oposiçãozinha viu eu nunca vi um negócio desse vamos ser coerentes vamos falar a verdade e passar a verdade para a população e vou fazer o seguinte para fazer mais raiva esse pessoal eu vou pedir ao pessoal da situação que vote contra esse requerimento beleza está em discussão vereador Rinaldo posso falar vou falar olha aí vossa excelência nós não estamos perguntando aqui quanto chegou de dinheiro nós sabemos quanto chegou de dinheiro nós só queremos saber para você ver olha o burro falando e é porque você me chama de burro imagina se eu fosse inteligente nós queremos saber onde ela está gastando esse dinheiro dos contratados entendeu nós estamos procurando saber onde ela gastou o dinheiro do FUDEP que é mais de 16 milhões de reais que ela só pode gastar 40% é das professores nós queremos saber onde ela gastou nós não queremos saber quando chegou nós sabemos quando chegou você não viu o Léo dizendo não aí não gostosão você não viu não você está meio curvido aonde e aí você duvido nós estamos perguntando aqui o que nós tem que ter vereador ficou para quê nós não podemos botar um requerimento para saber onde gastou esse dinheiro dos contratados onde estão gastando esse dinheiro dos contratados onde estão gastando esse dinheiro onde estão gastando estão gastando aonde e com o quê e quanto estão gastando por cada coisa que estão acontecendo nós não estamos apertando quanto veio não porque nós sabemos quanto veio nós somos doidos não nós queremos saber onde ela gastou esse dinheiro essa quantidade de dinheiro e ela não gastou e o que ela está fazendo ela está guardando só isso que nós queremos saber porque nós temos direito para isso que nós somos vereador se não meu filho vai ficar só a prefeita para que serve vereador que nós manda um decreto para a secretária para perguntar ela não gastou o dinheiro da educação ela não sabe dizer isso é uma vergonha para um município desse rapaz como é que um vereador pega um negócio desse e não é respondido nós queremos saber onde gastou o dinheiro nós sabemos a quantidade você não viu lá dizendo não mas Bruno e Luiz não está o dinheiro não quanto veio em dinheiro nós queremos saber onde gastou só isso Vossa Excelência obrigado eu vou fazer uso da palavra vereador Nilton senhor presidente está ouvindo bem estou ouvindo bem senhor presidente veja bem na próxima semana vamos começar de 8 horas da manhã a reunião porque o senhor está sendo prejudicado os vereadores estão sendo prejudicados porque fica cortando travando entendeu porque quando bate meio dia zerou acabou fica ruim a internet quanto ao requerimento eu não sei não eu não sei o portal da transparência serve para alguma coisa se não serve desative porque tudo que o gestor público não tem que colocar no portal da transparência não é eu acho que é dessa maneira se não está colocando denuncie o ministério público ou desative de uma vez o portal da transparência obrigado algum vereador mais tem um vereador mais fazer uso eu quero fazer uso eu quero parabenizar o vereador Bruno e quero que os vereadores da situação prestem atenção o que foi o requerimento acho que o vereador Nilton não entendeu e alguns vereadores também não entenderam como é o requerimento nós fizemos esses ofícios os vereadores da bancada da oposição em março assinamos o 8 o ofício para a prefeitura foram muitos outros que mandaram já mandamos a prefeitura vereador Nilton no portal da transparência não tem como responder quantos contratos foram suspensos no município não tem como responder quais foram as funções que o reino ocupava em quais as secretarias a gente estava trabalhando e qual a economia gerada aos cofres públicos do município de suspensão do contrato o portal da transparência diz o recurso que saiu então eu queria que o senhor entendesse quando o vereador do avanil de cavalcanto pede para vocês votar contra é para não dar informação do que aconteceu a gente está pedindo informação do que aconteceu voltou 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 pedindo informação aqui a gente não está falando em dinheiro não ninguém está falando em dinheiro aqui não aqui está pedindo informação quantos contratos não foram contratados quais foram as funções quais foram as secretarias então vamos entender a indicação ninguém está falando aqui em dinheiro quem falou em dinheiro foi alguns vereadores que falou que está chegando está saindo essa indicação aqui do vereador Bruno é meramente para pedir as informações do que foi feito o município nos contratos nas funções não foi quanto economizou só não é para saber o que foi acontecer então vamos prestar atenção na indicação aqui não está pedindo nada demais apenas quem está fora ou quem não entrou quer saber quantas pessoas ficaram fora as funções que cada um ocupava as secretarias que trabalhava quanto economizou no município isso não é se gastou não então vamos entender a indicação vossa excelência tem falado muito vossa excelência tem falado muito importado a sua aparência para justificar algumas coisas prestar atenção na indicação excelência é isso que a gente tem que entender e eu peço a bancada da situação e ao líder do governo que reveja seu pedido que esse pedido aqui não é nada demais é apenas informação para os vereadores do município e os vereadores passar a informação correta para não estar com disse-me-disse em meio da rua então é isso que eu quero somar na indicação o vereador Newton está pedindo com muita insistência aqui para falar eu vou passar aqui abrir aqui para ele peraí vereador peraí vou abrir eu peguei pronto pronto seu presidente você está dando uma grande lição mas vou explicar ao senhor é exatamente porque eu estou falando que a internet cai eu já peguei a deixa dos outros vereadores eu não peguei o que estava falando do requerimento já peguei a deixa dos outros vereadores falando em dinheiro está entendendo agora eu estou explicando ao senhor que a internet nesse horário não dá para fazer não, isso aí é outra discussão sim, mas agora é isso que eu estou lhe falando é isso que eu estou lhe falando eu já peguei a deixa dos outros vereadores quando foi falar o requerimento já travou ficou parado aqui pode não estar parado para vocês pode não estar parado para vocês mas aqui está pronto nós vamos no grupo que nós criamos aquele grupo do Zoom discutir essa questão de antecipar a reunião não vai ser oito horas da manhã pronto a gente vai discutir isso no grupo vereador Sid, o que ele quer fazer uso aqui? Presidente o que eu entendi nessa indicação é que vocês querem saber o que é a economia que o município fez e onde foi onde foi gasto e quais posicionais foram desfeitos os contratos a isso? a excelência está me ouvindo? estou ouvindo pronto não, são quatro A, B, C e D quando eu lhe disse primeiro A quantos contratos foram suspensos? ponto B quais as funções que os membros ocupavam? qual a função? onde eles trabalhavam? C em quais as secretarias eles estavam trabalhando? e D qual a economia gerada com todas essas coisas aos cofres públicos? então não falei dinheiro? não falei economia? não está falando quanto está chegando? não eu quero entender ninguém falou aqui que está chegando está falando economia é uma resposta a excelência injustamente porque está dizendo aí que não está falando em economia está falando em economia vai falar vou ver o vereador mais não tendo quem vereador como líder o senhor pode ter alguma presidente eu vi a discussão falando em em recursos eu vejo aí falar em recursos eu vejo isso aí uma queda de receita que a gente teve todo mundo sabe disso todo mundo sabe e por isso não ficou os contratos eu vou votar pedir pedir a bancada depois de justificado como seria o requerimento para que vote a favor sem problema nenhum agradeço a vossa excelência botar leandro leu senhor presidente só para ratificar no nosso município não teve queda de arrecadação como falei no início o nosso município teve um acréscimo de quase 2 milhões somado a todas as receitas e nós nesse requerimento queremos agora uma simples transparência do município para um legislativo porque nada mais justo do que o legislativo ter conhecimento de tudo isso para ter uma maior propriedade na sua sala na sua defesa para que se nós não tivermos acesso a essa informação fica o disse o não disse pelo dito e o dito pelo não disse então é uma forma mais correta e mais justa para que tenhamos acesso a todas essas informações e encerro o senhor presidente agradecendo e dizendo recursos não teve queda somado todas as receitas do nosso município teve um acréscimo de quase 2 milhões se considerado esse mesmo período do ano 2019 agradeço a vossa excelência votar em votação quem votar a favor permanece como se encontra aprovado não tendo mais matéria a tratar quero parabenizar os senhores e senhoras vereadores pela condução desse trabalho diferenciado a educação a paciência com vocês com as vossas excelências que estão conduzindo junto com essa presidência essa sessão remota e parabenizar em nome dessa casa legislativa casa Irlanda Galvão Cavalcante plenário Massílio Porto Valença a todos os garins do nosso município que faz por onde estão na linha de frente estão sofrendo pegando o lixo das casas que pode estar contaminado mas não para seu serviço não para então parabéns aos garins e dizer aos senhores e senhores vereadores que no grupo câmara zoom vamos discutir a questão de antecipar por uma hora essa sessão legislativa então muito obrigado até a próxima quarta-feira no horário regimental meu muito obrigado vão em paz vão com Deus agradeço a Rádio São Bento FM Espírito Santo FM e todos os meios de comunicações um abraço como é que eu saio aqui e aí a Rádio São Bento